O máximo que eu vou fazer agora é eu vou xerifar, eu não fiz a pena. E menos 380, negativo, né? E 1300 positivo. 1300? Positivo. É, positivo. E eu e o Itachi andamos pra uma desgraça, velho. Morremos um monte de vezes. Eu, ali, se for ali, fui eu que botei aquela de lá. Tô subindo, tô subindo. Ah, mas os caras entraram, eles não podem não, ó. Os caras tem que ter cama. Eles tão no começo do jogo, porra. É só eu, tu e o Itachi que tá aqui. Só tá eu, tu e o Itachi aqui. Só tem o Itachi, o Davi... Tô falando dos village, parece que tá com uma coisa. Tem que comer ou não? Caralho, ganhei 100 moedas, dá mais grossoste, só pra... Ei, Arthur. Não, não é assim, Arthur, ó. É a comida está pronta, a comida está pronta. Jantar, jantar agora. Vai, Itachi, é mais nóis pra caverna, Itachi. Vai nóis, vai com nós na caverna, Itachi, ou não? Vou mais... Vou mais... Como é que vai dormir se os caras não tem cama? O Davi e o Todd tá sem cama. Vem ruxando logo pra cá, pô. Você vem logo ruxando pra cá de uma vez. Não posso ruxar agora porque eu tô sem escudo. Eu tô com ferro aqui, só pra pegar uma madeira. Beleza. Com ferro. Eu vou comer. Bora. Meu amigo, nós estamos longe pra desgraça, não faz isso, não. Quem é que tocou o fino? Não, não, não! Explodiram o Poicão. Onde é, Arthur? Todd, não relaxe. Não relaxe. Morre e fica aí pra gente dormir. Não, mas tem um Davi também. O Davi vai dormir como? Vai, morre. Vai! Vai, 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 bora, bora. Dorme, táxi, dorme, táxi. Tô indo pra minha casa, calma aí. Dorme em qualquer cama, cara. Não, minha casinha. Vai embaixo, deita. Vai logo, eu não gosto de ficar morto, não. Eu me sinto... Tu vai fazer o quê? Quem a gente mata se tu tá morto, pô? Eu tô caçando numa cama. Ah, eu tô morto aqui, velho. Eu não gosto de ficar morto, eu me sinto um xerife. Tô dormindo. Quem morrer é eu. Tu tá de boa aí, gordão. Cheio de bicho aqui na minha casa. Entra na casa. Não dá, já tá quase 100 camas aqui. Roubaram as camas, não sei quem foi. Tô dormindo, gordão. Não, também o Davi entrou. Como é que ia dormir? Vamos lá pra mais nessa caverna, homem. Caralho, Arthur. Nasceu um aldeão aqui na vila. Tem um aldeão criança aqui. Sim. A melhor vez que eu vejo ele. Ai, ai. Culipé, culipé, culipé. É só um ali aqui nessa bosta. Ah, culipé já começaram a ficar os buracos na vila, Arthur. Já veio culipé aqui do meu lado. Vai nascer os buracos já na vila. Tô indo, tô subindo, tô subindo. Saiu daqui, seus vagabundos. Ô, gordão, tamo em live, viu, gordão. Tamo em live, não se esqueça. Tá em live? Tá, eu vou gravar tudo, pô. Dá live, vai ficar tudo gravado na live. Eita, cê, pavio da puta, caralho, sai, esqueleto. Ah, mano. Bora, cadeirão, assim, onde é? Tu vai com tua calça, pô. Vai que tu perca tua calça, vou só com o escudo. Não, tô tranquilo, tem outra calça lá no meu baú. Ah, vou embora então, vai. Cadê ela, porra. Ô, chamar da puta, lá tem outra aqui. Não, o negócio é as creepers. As creepers. Creepers? É, é muito longe. Meu Deus. Canta, é, gordo. A gente tá no meio de uma batalha aqui, velho. Ai, eu tô na música do Creeper. Creeper. Ah, mas o que é? Creeper All, mesmo. Tamo longe, Arthur? Tá cheio de bichos, vamos lá. Vamos lá, pra lá. Vem, 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 vem aqui, ó. É menos quanto? É menos quanto? É menos 370, e a outra é 1.300 positivo. Oxe, o bioma de cerejeira. É, a gente já passou por lá. Então tá na metade do caminho. Tá lascado. Tá lascado. Carai, carai, tem bicho aqui na porta? Mata, mata, Arthur, mata. Eu tô sem vida, mata. Mata, carai, ó. Calma aí. Só me dá meu escudo, minha comida e o... Beleza. Véi, eu implorando pra ele me ajudar, ele fica achando graça. Ah, tá super. Eu tava lá embaixo. Estou indo. Vamos, 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 tá mais nóis, pode ser... Lembra, lembra, lembra. Bora ir, tá mais nóis, pode ser frouxo, tá? Saiam. Tá à noite. É, eu não sei. Por isso que eu morri. Bioma de neve, galera. Bioma de neve. É, tu tá perto então, Trembala. E tu, Davi? Qual que é a outra coordenada? Qual que é a outra coordenada? A última, a primeira. A última. É, 1300 positivos. Tô vim, tô vim, tô vim, tô vim. Tampa, tampa, tampa a porta. Passa e tampa a porta. Vem, vem que eu vou tampar, passa. Não, não, não. Morre logo, não. Nós queremos que você morra. Me dá minha escurra, tu só... Me dá só minha espada, meu escudo e minha picareta. Aí tu leva os outros itens, Artoche e os carai. Joga aí. Tu tá de controle agora, Arthur, ou carregou? Não, eu vou jogar sem controle. E você tá... Pode ficar com a de ferro. Vou ficar só com a de ferro. Ah, pois me dá então. Ah, é a minha espada. Fica com ela, eu tô com a de pedra, pô. A picareta de ferro é só pra item raro. Eu tô com a de ferro. Ei, peraí, peraí. Vamos ter que decorar o caminho, pô. Cadê as tochas? Tem que aguentar lá embaixo. Tá, mas vamos ter que... Tu tem muita pedra? Eu posso fazer uma escadinha pra descer. Eu tenho muita terra. Mas calma aí, deixa eu só aumentar o brilho dessa porra. Fica aí, é sério. Fica aí, eu vou pegar o carregador, véi. Não desça agora. Eu vou ficar aqui abaixado, pegar o carregador e nós vai. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o caminho de água. Peraí, eu vou pegar o carregador. Não vai longe, não vai longe. Se você morrer aqui, eu vou chorar. Nossa, eu tô longe pra caralho. Caralho, caralho. Caralho, homem Carlos. Eu vou morrer. Você já adotará algum gato? Pode, eu véi, te matar. Suas graças, vem. Sabe não, cabeado. Ah, porra. Carlos. Saia. 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 Voltei, voltei. Todd, você chegar. Todd, você chegar aqui. Não rouba as corras dos outros, Todd. Você chegar no máximo, pega pedra e madeira. Oi. Eu não pego, eu pego o que quiser. Pega, pega pra você ver. Eu tô vendo o diômetro aqui, ó. Tô vendo o diômetro aqui, ó. Caralho. Tá, essa configuração do manhã. Eu botei tudo pra agarrar tudo aqui, ó. Eu coloquei aqui, aproximadamente. Aqui tem mais de uns 3 quilômetros aqui de caverna. Tá vendo lá embaixo lá, ó. Tanto lá, ó. Caralho. Tô vendo, tô vendo. Ah, porra. Vai mais sério, Gordão. Sem roubar a corra dos outros, Gordão. Só pedra e madeira. Ah, pode cair, Carlos. Aqui, ó. Tem água. Mas tô falando sério, Gordão. Sem roubar a corra dos outros, é sério. Caralho. Mas você falou. Eu vou roubar tudo, que eu sou... Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Vamos pra um lugar mais... Onde é que tu acha que tem mais corra boa? Pera, bota uma tocha assim. Nós não podemos perder o caminho da entrada, velho. Nós vamos tentar nós. Nós vamos pegar as corras e se perder na caverna. Cadê ele? Lá em cima. Ah, pau no cu. Cadê ele? Ali, ali. Em cima de nós. Na nossa cabeça. Pode sair daqui. Vamos pôr o caminho ali, ó. Ó, bichetão. Cara, dá pra não descer lá pra baixo. Mas tem tipo um mar aqui dentro, velho. Sim. É... Rio Subterrâneo. É onde você lava a roupa. Gordão. Aí tem lava ali, ó. E aí, tem outro esqueleto ali embaixo. Tem que ser um lugar que seja um pouco aberto. Minha, 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 minha. Calma, tem esqueleto aqui. Não, sai daí, ó. Vem pra cá, ó. Desvile. Desvile. Vai morrer no chão aí. Cadê tu? Aqui, ó. Cadê o tu? Cara, isso é muita cagada. Eu fiz isso uma vez, mas foi no Play 3, que era... Cara, mas se for, é muita cagada. Nós nem gasta... Nem gasta enderbill nós pra achar ela, então. Se for... Cara, tem um spawnador aqui, ó. Pera, vamos quebrar, porque vai dar merda. Eu acho que é de aranha, né? Tá na caverna? Tá na mina? É. Ei, Arthur, mais aqui, peraí. Eles estão de areia venenosa. Nós podemos acabar se perdendo, tem que ter cuidado. Eu tô dando a cara no caminho, eu tô tirando o prendido do local. Não, mas tipo, se nós colocar... Só seguir as tochas, tá? Tu tem terra, Arthur? Nós podemos botar uma tocha e uma terra pra não se perder. Caralho, agora dá uma... Da agonia do cara se perder em caverna. É meu maior pesadelo. Uma trocha e uma terra. Você mora no Ceará, Carlos. Mas não é a caverna. Mas é... É no cu do mundo. Mas é o ar livre, né, cara? Filha da puta. Só o curo. Literalmente. Porra, velho! Tem moe não, Carlos. Zumbi crente pica no cu aqui, filha da puta. Morri não, Carlos. Eles ignoram o Arthur. Ignoram o Arthur e aí, tudo de cima de mim. Me matar, é foda. Ai, tu tem... Tu pegou minha comida, Arthur. Tô lascado de fome aqui. Peraí, é melhor eu... Eu colocar as coisas no baú, não? Não, se você for vir, Leve só o corpo de mineração, Que não vai fazer falta. Porque aqui tá um inferno. Não, eu tenho ferro, eu tenho ferro. Poicon, raio sem cair. Já tem quatro pessoas na caixa. Acho que ele caiu mesmo, Poicon. Mas ele não vai ficar meia hora de ligação. Não, ele não passa meia hora numa ligação sem cair. Ah, morri. De novo, Carlos? Não, que eu... Controle com delay, macho. Eu vou pular e ele faz você jogar no... Tô chegando, tô chegando. Consegui pegar? Deixa aí, é só merda mesmo. É só espada e escudo. Eu não tinha comida? Acho que tem ferro. Ah, eu tinha só cinco ferro, eu acho. Então, tipo, vou vazar então. Tô aí, tô do teu lado, pô. Tô do teu lado. Você é frouxo? Vai morrer pra uma puta de uma creep. Eu vou esfrutar pra quebrar. Cadê, cadê? Eu levo dano aqui embaixo, hein, ó. Ah, ele tá perto do lado dos meus itens, essa vagabunda, velho. Atrai ele pra cá. Exploda! O bicho passou reto, velho. Quando tá aparecendo um Resident Evil, vem essa porra. Vou pegar minhas coisas. Suba, suba aqui, suba. Não vai dar se explodir comigo. Até o Davi saiu, velho. Que merda, esses caras tão tudo quitando. Caralho. Não, mas o Davi tá na cá, o jogo dele que saiu. Deve que tava ruim. Servidor tá também. Que porra, se tu é multado aí, que porra, se. Não, tá. Tava multado o tempo todinho, velho. Tu não falou um A. Arthur, cadê tu? Eu já peguei minhas coisas. Foi aqui em cima. Vem por aqui, ainda mais fácil pra gente sair daqui. Tá com o livro, por aqui? Pera, eu achei mais... Mais, mais item. Tu tá em cima do ferro que eu tô pegando, literalmente. Mixe, mixe. Esse é o ferro que eu tô pegando. Eita, o ferro que eu tô pegando. Minha ideia. É pra não ter comida no mundo dos games, velho, que eu tô com fome. Quebra aí, Arthur, pra eu subir e bota bloco. Duas costeletas. Quiser? Quebra aí, quebra aí, pra eu subir. Mas porra, vai longe de mim, não, no mundo dos games. Mas eu tô literalmente do teu lado, velho. Tô subindo pra cima, velho. Não vou... Coisar todo. Eu tô metade... Outro lugar da mina aqui, ó. Eita, gente, fofo, então cuidado. Nós tá perdido na mina aqui, velho. Carre perdido, né? Não, vem, se você quiser correr risco, te perder as coisas. Se não quiser, vão ficar aí fora, velho. É eu. Pra baixo, eu vou me abaixar. Eu tô com o escudo, eu tô com o escudo. Me dá comida, velho, que eu tô sem fome. Ou sem comida de fome. Sem fome, Oxi. Comida sem fome. Que porra é essa? Pegou? Peguei. Tô pedindo cenoura aqui, ó. É a minha que eu perdi. Era o suco de cansa. Ah, porra, velho. O bicho veio do nada. Olha lá o tanto. Tem ferro aqui do lado. Pô, e quando aguentou, minha hora de calco caiu, velho. Se fodeu. Que merda, velho. Eu dei na hora que eu tava... Tem muito ferro aqui, velho. Puta que pariu. Mas... É bom alguém segurar, um dos dois segurar o ferro, velho. Traz. Ai! Tiveu um papo. Ei, poicão. Tão agora de ficar meia hora sem cair, aí. Não, velho. Eu tive que sair porque elas querem me ligar aqui. Aí bugou... Tem mais menina aqui, ó. Aí bugou tua carro, foi? Eu já aproveitei ele pra ver uns ódios que mandaram ali. Se eu não respondesse... Nossa, desgraça. Ia me xingar em francês, a desgraça. Aqui, 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 ó. O ferro. Também, o povo só liga pra tu quando tá jogando, velho. É foda. Parece que tem aula marcada pra ligar na hora que tá jogando. Não, o universo lá. Olha, olha... A menina me mandou o áudio. Eu já tava dentro do jogo. Falei, não. Depois eu escuto. Aí me ligaram aqui. Tive que atender. Aproveitei já que eu já saí do... Boa, baú, baú. Fui lá escutar o áudio. Quer o quê? Diamante. Ah, tu não. Tem que voltar agora. Vamos voltar e guardar essa porra antes de nós morrer. Não, o universo é assim. Deixa eu pegar o link da live. Deixa eu pegar o link da live. Não, não, Carlos. Bora caçar mais... Véi, nós vamos pegar essas porra ainda. Senão vai ficar ganancioso. Sabe o quê? A saída aqui, ó. Sabe o que em cima ali, ó. Eu tô vendo o Raidar. É, não tem que dar a biela. Não, o universo é de jeito. Ninguém fala com o Todd, beleza? Mas quando ele jogar, aí, tum, todo mundo corre pra falar com ele. Gordão, eu te amo. Fala comigo. É tipo isso. Daqui a pouco tá trocando... Ferro. Escolhe ele. Escolhe ele. Tá, cadê ele? Mané, entendeu? Foi, foi, cara. Mano, eu não sei se eu compartilho essa lá. Sabe por quê? A thumb. No canal do Márcio? Não, eu vou mandar pra um colega meu. A questão é, meu amigo, ele também... Manda! O Márcio não vai ficar bravo com tu, que quem fez a thumb foi eu. E ele sabe que eu ia usar as fotos dele. Ele mesmo sabe. Então, ele não vai ficar bravo com tu. Eu vou mandar no outro grupo, que um colega meu tá aí. Eu tô falando que, tipo... Ele também tá no grupo do Márcio. Então, pra ele pegar a live e falar... Ah, a live do Todd, eu vou mandar no grupo do Márcio. Manda tu, pô. Ele não vai ficar bravo com tu, porque a live é minha. E eu que fiz a thumb. Então, ele vai ficar puto comigo, se for pra ficar puto, né? Mano, que porra de mina é essa? O tanto de bagunha que ainda. Ferro. Arthur, sério. Vamos ficar perto, porque menos se um morrer... Largada do caralho, véi. Davi, tu tá muito... Tá muito... Ah, fala não vai, Davi. Não tô te ouvindo, não, véi. Ai, dois barrigos, gente. Ai, que ponto de cagar. Deixa ele falar, poicão. Fala aí, Davi. Moço, porcão, quando ele fala, não deixa ninguém falar. É, e se fosse alguma coisa útil, eu pedoava ainda, mas não é. Eu quero cagar. Pois vai, macho. O celular serve pro aqui, leva pro banheiro e joga. Aí, eu quero cagar com áudio. Nada, não. Nós escutamos a água batendo no vaso. É, que eu vi. Não é sério. Davi, fala aí, Davi. Não dá pra eu te ouvir, não. Já me perdi do Arthur. Eu tô literalmente em cima de tu, véi. Ah, véi. Eu não vou subir essa porra, mãe, não. Não, macho, tem caminho aqui, louco, olha. Xerifei. Pior que o Itachi e o Zoro junto. Não, véi. Que vocês vão pro lugar mais fodido que tem pra andar, véi. Eu tô vendo, vamos voltar e guardar o ferro e o diamanto. Nós ainda perdi essas merda ainda, eu tô vendo. Espera aí. Essa porra. Eu peguei outro caminho aqui. Eu fui pra esperar ele e eu pego outro caminho. Mas tá vendo, ó, o doventor ali na frente, véi. Tá, aqui tem ferro todo o campo. Enquanto eu vou lhe cagar ali, vai. Vai logo, mano. Bem, agora a gente vai ser obrigada vazando aqui. Acho que tá acabando. Calma aí, calma aí. Vocês devem ter me apaixonado. Então você vai entendendo as palavras. Pode jogar o cara das músicas. Calma aí. Vamos, vamos voltar a cadeirância, bora. Eu tô vendo teu nome, espera. Ele vai morrer e perder o diamanto. Aí eu mato ele. Não. Não, socorro. Corra, bota e se tampa aí com alguma pedra, sei lá. Não, o cara... Não, o cara... Não, vamos ficar. Dá bom, mas tá bom caminho. Aí morra aí. Tá bom, cara. Tá bom o seu caminho. É porque tem zumbi. Eu tô... Meu escudo tá quebrando. Calma, calma. Olha o esqueleto aí, ó. Eu tô chegando onde tu tá, mas... Tem água aqui. Parece a casa do Márcio cheia de água, véi. Calma, eu tô chegando onde tá cheia de água pra essa casa do Márcio, essa merda. Porra, eu perdi tudo de vista, Arthur. Bota bloco, bota bloco. Eu tô nem te vendo, véi. Perdi. Eu não tô vendo. Aqui, aqui. Tô preso. Fica abaixado, fica abaixado com o Matoelho. Fica abaixado. Meu Deus, véi. Arthur, vamos trocar de escudo. Vamos dar teu escudo. Vamos dar teu escudo aí. Fica com o meu. Não, bora passar agora. Não, pega, pega, pega aqui, ó. Eu já joguei, ó. Não, já é a Regina de Minha Vida, bora. Meu amigo, aí tem mais bicho no corpo pra nós sair, mas beleza. Vai não. Ai não, ai não. Eu vou morrer aqui. Bicho, 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 bicho. Vé, velhinho. Agora, onde é o caminho agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Me segue. Tá me vendo? Tô seguindo. O cara tá com capacete de ouro, vai se foder. Peguei de um mongol aí que eu matei. Tá com diamante e com ferro, né? Peraí, eu tô entalado. Dá pra fazer uma picareta com teu diamante? Pô, meu, tá de noite. Tem que tá com quantos? Dois. Vamos achar mais um. Vamos guardar eles pra quando tiver três. Fazer uma picareta. Não vai pro Nether. E agora? Por aqui não vai. Por aqui. A gente tinha que dar uma volta em tudo. Gente, eu acho que eu tô chegando. Ai, caralho, meu cu! Tu mandou a live pra algum lugar, Todd? Tu mandou a live pra algum lugar ou não? Olha, eu tô em menos 500 com menos 200 com... Aqui, ferra aqui, Arthur. 200 com... Ah, mãe, cai lá embaixo. Esquece, esquece. Não, Marcinha, a live. Tu mandou a live pra alguém? Mandei. Medo gamers. Pode rodiar aqui? Ah, não, não! Jogo no buga não, jogo. Frija, puta, é claro. Frija, puta, é pra ser promoção na minha tela. Caralhada! Caralhada, tem anúncio no teu Minecraft? Não, 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 não. Morre, puicão, morre, puicão. Não, o Davi já fala, baixa e fica calado. Eu tô preso. A chave, a chave. Eu, cara. A vila. Passa a sua casa e dorme. Mas a nossa vila... É mil... Não, é a vila do cachorro. Tem muitas vilas que nós já passou, seu gordão fulinho. De quem que é a cama rosa? É a minha, é a minha casa, então. É do carro. Não, dorme em outro lugar, velho, porque se eu morrer eu perco meu respawn, velho. Rado que eu dormi em outra casa. Vem cá, não. Se eu perder meu respawn e morrer eu lhe mato, gordão. Mas tem um vilas aqui. Vai em outra casa. Não, ele é o meu ferreiro. Vai em outra casa aí e durma aí em alguma outra casa. Tem ferro aqui. Não, não, você vê injustiça. O vilas pode dormir, eu não. Não, meu amigo, mas você... Tô com o escudo. Não, mas tem a diferença, né? O village não vai roubar meu respawn. Tu vai, né? É por isso que ele pode. Vamos cavar logo pra cima, Arthur. Você é dessa merda? Mas ele tem cascário. Cuidado dessas porra e caralho. Eu acho que nós cavou pra... Pra cima e... Pô, eu dei mina. Mina é ruim por causa disso, velho. Já perdi de tudo. Já me perdi de tudo, já. Não tem cama nessa porra. Eu falei. Mas tem ovelha. Caça ovelha, sei lá, por quê. Tá de noite. Quem é essa pessoa dentro de uma casa aqui? Quem é essa pessoa dentro de uma casa? Acho que o NASA chegou na live, Todd. Depois eu vejo a mensagem. Não, eu conheço da live do Márcio. Depois eu vejo a mensagem dele, que eu... Tô no meio de uma morte games aqui. Acho que ele escreveu Digimon. Sobe aqui, eu botei o... Acho o Itachi. Acho o Itachi, ó. É Itachi, morre. Davi, tu tá perto, Davi? Davi, ou tá vindo? Calma, Arthur. Vou voltar. Porra, vai se fuder. Sobe, macho. Vamos pegar esse ferrinho aqui, Arthur? Que eu sou... Quem fez essa casa feia aqui? O que é que ele fez, porra? Tá, tá, tá. Você não pensa que aqui é a casa do Arthur? Não, a que tá com o muro é a do Itachi. Ele tem medo de morrer. Aí, Todd morre pra ovelha no Minecraft. Aí, Todd. Eu não duvido nada, velho. É uma casa toda de pedra. Uma casa toda de pedra. Ah, é o do Arthur. É a casa do ferreiro. E o Arthur roubou pra ele. E agora, Arthur? Eu ia roubar tudo. Não, sem... Não, 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 não. Ele vai exprimir tua casa. Vai, não, vai. E ele não botou... Ele não botou o respaldo. Que merda. Eu achei cama, desgraça. Tinha ovelha. Não, ele só olhou duas casas. Meu filho, tinha dez casas aí. Não tinha uma cama. Mentira. Tinha no meu baú, macho. No meu baú tem uma cama laranja que eu tinha quebrado. Mas eu vim falar agora. Vai. Sabe que ele morreu, Arthur? Ele disse, não, eu vou roubar as coisas de vocês. Aí, ó. Para o alerão te batar do zumbi. Vai. Eu ia entrar dentro da casa do Arthur pra ver se tinha mais alguma cama. Não, eu tô... Não, mas se tu for pegar a coisa... Toddy, tu pode até pegar a coisa. Mas se for pra pegar, pega, sei lá, comida, pedra e madeira, sei lá. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Ah, eu tava no cunho de querer do zumbi do caralho. Macho, de noite, ele fica passeando de noite. Vem só se esconder na casa e esperar o dia amanhã. E aí, que coisa, sabe o caminho, né? Se não soubesse, aí não é isso. Não, vamos cavar pra cima. É que eu tô com medo de ter cascada de caí. É, eu também. Vamos caçar um lugar mais... Pera aí, mais de boa. O cara, eu me perdi... Onde tem sal, pedra? Onde tem sal, pedra? Porque ele tá cheio de cascada, essa boa. Vem, vem. Eu vou aqui mais pra trás da caverna. Vem, Arthur. Eu desci pra cá. Vamos ver... Aqui, aqui, aqui. Acha que nós passou ainda, não. Aqui, nós achamos o baú. O baú que nós tínhamos passado. Tem água? Sim, vamos subir. Ah, nós devem estar perto, então. Será que eu vou aumentar o brilho no máximo? Não, o meu já tá no 100 aqui. Eu tô com o carregador mesmo. Vou jogar no 100. Eu tô subindo. Cuidado com o esqueleto, Arthur. Deve ter esqueleto pra derrubar a gente. Até com o brilho no 100. Ainda tá escuro pra mim, velho. Calma, eu subi aqui. Aqui não tem nada. Acho que é por esse lado aqui. É pra cá, é pra cá. É desse lado aqui que nós sobemos. O cara caiu igual, né? Eu peguei 30 ferro, velho. Olha o que eu peguei. Foi o que eu peguei menos, fui eu. Uai, tem um pé aqui, então. Tem 35. Epa, Arthurzinho, você tá com diamante, velho. Ah, subi, subi, subi. Porra, bando de viado, velho. Não tá direito, não, velho? Dá, tá me ouvindo. É que o gordão fica gemendo igual um porco. Aí é ruim, escutar. Era aí, era o Itachi. Aí era o Itachi. Agora dá? Dá, dá. Arthur, eu já tô aqui em cima, mas... Jesus Cristo e Nazaré, eu ia morrendo agora, velho. Macho, um passo em falso, você cai, velho. E morre. Arthur, nós subimos no lugar errado. Subiu não, porra. Não, porque aqui não é o lugar que nós tava. Caramba, cara, tá no palo. Brilha aqui, tá escuro. Calma aí, calma aí. Cadê tu, cadê tu? Caramba, eu tô nada, eu tô do seu lado. Literalmente. Vai que tem outro bagulho de água. Vai que direção lá vai, velho. Eu não preciso de comida. Tem que achar nossas tochas. Eu preciso de comida. Eu preciso de tocha o bagulho, velho. Eu preciso de comida. Aí, peraí, peraí, peraí. Faca, faca. Morre. Eu acho que é pra ali, ó. Aí. Qual, qual, cadê tu? Que direção? Ela tá vendo onde tá o Creepy. Sim. Vai direção dele, né? Não é pra ali não, não é pra ali não. Ah, ali, ó. Tá vendo que tem um bagulho de água aqui, ó. Cadê tu? Aponta pra onde tu tá. Cadê tu? Essa aqui, ó. Essa é a coluna na frente. Reto com tu? É tu. Detrás de tu. Vai embora, vai. Pula aí na água. Eu vou só matar esse Creepy aqui pra nós continuar de boa. Peguei, morre porco. Olha o porco. Ah, meu Deus, tá perto lá, lavazinha lá, ó. Tá, tá, mas peraí, me diz o caminho, que eu tô sozinho aqui embaixo. Você tá comigo, cara. Calma. Ó, lá, ó. Tá vendo a lavazinha, meu? Eu tô vendo em tu. Vem, vem, vem. Vamos ficar perto. Vai, vai. Vou ficar perto de tu. Vai, anda aí. Eu vou te seguindo. Tá vendo meu nome? Boa. Aí, mais carne, 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 carnosa. As caixas estão pra lá. Porra, der uma porrada aqui. Vai, vai, que eu tô apanhando. Eu não lembro de lava, não. Você que falou que tinha lava. Olha, tamo aqui, ó. Ah, aqui foi o início. Então, não tem que subir nessa cachoeirazinha aqui, eu acho. Tá vendo lá, ó? Arthur, não roube meus itens, Arthur. Que item? Só tem pedra e terra. Certeza? E o que é que tu pegou de item? Que eu não sei. Muita comida. Não, comida nós tem. Nós não pega, não, pô. Não é? Sobe? Sobe reto? Peraí, peraí. Ah, ali parece que tem buraco ali, ó. Tá vendo? Cai no lago ali, ó. Chuva, cerrado, por essa. Sim, sim. Bora subir então por aqui e ver o que nós vivemos lá de cima. O negócio é cuidado pra nenhum esqueleto derrubar nós, véi. Isso aí é muito rica, hein? Peraí, alto pra desgrama. Quando eu sair do... Quando eu sair da caverna, eu vou responder as mensagens, véi. Que é que tá tão... Sinistro, véi. Pô, pô, pô. Tu apanhou... Ah, eu achei que tem alguém te batendo. E agora? Que tem nada não, véi. Agora fodeu, não vai descer. Vamos descer então, véi. Ah, eu tô com fome, doido. Não consigo sair da caverna. E essa chuva... Ah, acho que é a chuva, Arthur. É aqueles... Aquelas plantinhas lá que... Tipo uns bagulho que crescem na... Na caverna. Ah, mas ali, ó. Pra esquerda, ó. Vai pela esquerda. Calma, véi. Depois me ajuda que eu tô perdidão. Tô vendo? Tu tá embaixo ou tá em cima? Eu já desci. Tô descendo. Vou ver se tem carne de... Tá descendo e vi no arredor. Tá descendo e vi no arredor. Vou comer... Vou comer... Ai, matei o ovelha. Vou comer o olho de aranha, véi. Eu tô nem aí. Não, cara. Deixa eu ver mais uma ovelha aqui. Cadê ele? Ah, me dá. Eu tô com cenoura aí. Não me dá, porra. Deixa eu... Me dá aí. Me dá um pouquinho de cenoura. Vai dar... Dá cinco pra cada. Vai, dá bom, então. Onde é o Caminho Games? E aí, ó. É, é, por cera. Vai, eu vou atrás. Eita. Isso. Tô vendo uma luzinha ali. Tem um creeper vinho? Tá, eu vou explodir ele. Tá agachado aqui. Ah, explodi ele já, vem. Boa, boa, boa. Tô vendo luz ali. Olha, eu vou botar dois cachorros aqui. Aqui, aqui. Achei a luz do céu. Vamos pegar bloco. Vamos pegar bloco pra nós subir, porque... Caralho, minha pica quebrou. Pega uns vinho, uns trinta aí. Emporra aquela. Olha ali, ó. Vem cá, Carlos. Pera aí, ó. Perto bem do bloco pra eu subir. Aonde? Olha em cima ali, ó. Tá vendo? Tipo uma janela feita... Eu não sei. Acho que é prisão. Eu já encontrei prisão em algumas dojão aqui. Tirei print, tirei print. É, lápis azul quebrou com pedra, né? Quebra, quebra. Eu quebrei aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Tem com madeira. Mas é com sua bunda de gordo que quebra. Merda. Ah, eu tô falando sério. Sim. Merda, mas como é que tu vai encantar as coisas sem ele, Arthur? Vai, Ramon. Vamos subir pequeno ou sai perto da... Sai, sai logo. Nem deixa ele ver. Ó, eu já tô com uns trinta de pedra. Acho que dá pra eu subir já. Eu tô com um trauma dessa porra. Tá, tá. Eu tô com trinta. Acho que dá pra eu subir, Arthur. Eu vou subir, viu? Arthur, sobe de um por um. Porque esse bagulho tem mania de não carregar e você cai da pedra. Pô, eu sou uma caixa, porra. Nossa, eu dropando os ferros aqui, tudo. Cuidado. Eu sinto... Ai, ai, Kratos, Kratos. Ia cá encarcelar minha cabeça, véi. Caiu dois. Aí nem que eu tava agachado. Tá pulando agachado, louco. Não, tava agachado. Se eu tivesse em pé, eu caí e morria. Deixa eu sair daqui, que eu não me entrego. É porque eu tô já morrendo. Vamos subir, tá do teu lado aí, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Olha o piratinho de lobo, velho. É a mamãe dele. Que fofinho! Não deixe o João ver. Tô aqui, tô aqui. Suba. Suba. Ai, que agonia da desgraça, velho. Eu tô tremendo até agora dessa caverna. Se fuder, medo da desgraça. Pega, pega. Todd, olha no meu baú. Lá na minha casa. Eu acho que no meu baú tem uma cama que eu deixei, se eu não tô enganado. Ó, o raito, o lobo tá aí. Eu quero os meus itens que... Tá na casa do lobo. Foi, pega. É o bando, velho, ali, ó. Tem dois ali. Ah, você demorou, gordão? Bota o bloco aí pra nós subir. Eu tô sem, velho. Bota o bloco aí pra nós subir. Relaxa, cara. Você tá com um mestre minerador. É, que sim. Achei uma cama. Roubei. É, pega a minha não, gordão, põe. Eu falei, achei uma cama. Mas você roubou, tem dono. Agora, você achou, não tem. E aí, Tati, tem algum equipamento pra me doar aí? Podre. Dá um espadinha pro gordo aí. É pra cá, Carlos. É pra cá. Menos 400. Não, é 300 na casa. 300, 400 por aí. É que a minha tá mais longe. É por isso que é 400. Sim, a minha é 300. É por aqui mesmo, então. Ó, tem que ir reto. 5. E tu, Davi? Tu tá perto, Davi, da vila? Não é, vai ter muita velha. Ih, breto. Dá pra ouvir o que o Davi fala, não, pô. Tá todo badarado a voz dele. Eu não caver, meu Deus. Nossa, meu Deus. Não, mas a posição tua. Tá perto da posição da maçã? Eu só preciso de um diamante. Eu só de um, só. Nós já temos dois, pô. Nós já temos dois. Dá pra fazer uma picareta já. Merda, o Arthur pegou dois. Mas vai uma picaretazinha. Cadê, Arthur? Eu sinto. Carlos. O quê? Calma, não estamos longe, não. Calma aí. Carlos, fodeu. Não, fodeu não, pô. Ali, ali, eu tô vendo. Ó, a árvore rosa aqui pra frente, ó. Anda reta aqui, anda reta, Arthur. Nossa, velho. O Jaca... Nossa, eu tava aqui pensando, pensei que eu não tinha pegado o diamante dentro do baú, bicho. Ah, achei que tu tinha... Não, pegou que eu verifiquei o baú duas vezes, não tinha mais diamante. Será que eu fui ver agora? O baú tá, porra. Dá os itemzinhos aí pro... Pro gordo, Itacho. Toddy, bota logo uma cama pra você ter spawn aí, velho. Já tem. Tá, vamos dormir agora? Ah, tem um Davi. O Davi tá sem cama, né, Davi? Davi, a gente tá sem cama, Games. Cara, eu tô sem comida pra tu. Vou botar mais diamantezinho aqui e pegar até um livro encantado, Carlos. Jogamento 2. Esse aqui é muito bom pra matar bicho. Tu pegou o carvão de larto? Que eu ia esquentar esses ferros. Eu não peguei e fui carvão nenhum. Só tenho ferro. Esse cara é foda. Pode dormir, cês tão com cama? O Davi acho que não. Davi, o jogo nem tá no jogo. Ai, não? Ah, não sabia? Vai embora dormir, então. Todo badarado a vozinha dele. Sai, vilãe. Ah, tem mostro por perto essa mostra. Aí é foda. Mas vai errar o Todd, que tá perto da tua casa. Sai daí, Todd. Eu tô mais longe. Eu tô na casa mais longe da vila. Vai, falta dois aí. É o Zeque e o Tutu. Só mais um. Vai, Davi! Davi não tá aqui não. Ele saiu do jogo. Vai, Davi! Eu, Arthur, Carlos e Tati. Tati, vai dormir. É o Arthur ou o Itachi que tá faltando dormir. É, eu vou tá matando os bichos da minha casa. É, vamos botar mais tocha. Nós pegamos a tocha e espalhamos pela vila pra não nascer bichos aí de noite. Esse chá, amor, tá merda. Pra cá, vocês andam? Vem. A preguiça. Arthur, gato sabe em nadar? Sabe. Nada. Dorme logo, caralho de asa, véi. É o gordão. Vai, gordão. Dorme logo. Eu já tô deitado. Faz tempo. Eu fui a primeira pessoa que foi deitado. Mentira. Eu olhei na janela e vi você andando, mentiroso do caralho. Você nem sabe onde eu moro. Eu vi teu nome ali se mexendo de trás da minha casa, porra. Tô vendo aqui, ó. Quando eu me levantei eu vi tu andando. Eu tava parado. Eu tava parado. Mentira, se mexendo. Vai, me dá, me dá, me dá algum item. Essa aí, mano. Essa tá um inferno aqui, tá na minha casa, véi. Pô, pega aqui, pega, ó. Pedra, madeira e faz teus bichos aí, ó. Mas pega toda a madeira não, que eu vou usar. Ó, pega essa história de... Essa história aqui, a pedra e faz teus bichos. Ó, tem pedra? Não, não tem pedra mais não. Pô, vai, faz teus bichos aí. Gordão, ia sair, pô, eu f***. Vou pescar aqui, vê se... Vê se eu tô em trigo aqui. Ah, tu, tu, tem que multiplicar as vacas aí depois, véi. Não se esquece. Oxe, explodiram. Torge. Eu vou fazer um escudo pra Arthur, viu, Todd? Eu tenho ferro aqui. Ah, velho, vai se f***. O gato do Arthur roubou meu susto. O do Cripa, explodiu do Arthur. Mataram meu cachorro. Calvaram o cachorro do Arthur. Aqui, pô, pega escudo, ó. Ah, não, véi. O Juxi já tava crescendo. Esse Cripa é viado. Pega, pega. Fica no cu a carne do Itachi aí. Tem. Acabei de dar pro Carlos. Pega, eu joguei fora essa merda. Eu queria essa merda, o quê? Ah, então eles quebraram a cerca, quebraram a tua casa e tudo, foi Arthur? Tô todo lagado, vai lá. Tem como bater não, tirou o PVP eles. O que? Aqui Arthur, a carne do Pudó. Cadê o bagulho das vacas? Nossa, eu tô até agora. Caralho, que puta, quebrou a nossa fazendinha. Quebrou foi tudo. Tu tem mais cerca aí? Mas a casa não vai junto. Tu tem a cerca aí pra eu remendar? Vamos ficar igual a outra vila. A nossa outra vila era do mesmo jeito, véi. Era buraco pra tudo que era canto, que a Bahia, véi. Tem que aguentar, não. Ficava uma merda toda feia. Eu vou tampar aqui. Eu tô com uma cerca, véi. O outro clipe explodiu. Vai. Eu tô intriga aqui. Pega, tu faz mais cerca aí. Porra, cadê o outro lobo? Ah, não, véi. Faz outra cerca, Arthur. Faz outra cerca. Que eu já tampei aqui a terra. Daqui a pouco Arthur, eu tava de certeza. Não, mas parece o nome da... Quer saber que já tá no chat aqui? É, poicão burro. Primeira coisa, se o cachorro tivesse morrido, ele teria precisado no chat de qualquer forma. Acabei de falar isso, seu filho. Gordo. Ele morreu ou só sumiu? Aqui, bota a cerquinha aqui, Arthurzinho. Onde eu vou matar o... Carlos vai matar o Todd? Madeira negra. Cadê? Faz cerca, Arthur. Vou tampar. O corpo explodiu. Mas não tem madeira não pra fazer? Tinha dois, um explodiu, eu fui pegar e depois explodiu o outro. Deixa eu ver. Ó, aqui tem madeira. Não, a minha é de cor, não. Não, não, não. Pega a normal. Não, é só duas. Foi só duas cerquinhas e botaram de novo, pô. Cerquinha dele, eu não quero. Tem um pé aqui, blada no caso. Tem um pé aqui na minha casa. Caralho, Arthur não tem uma craft table dentro da casa dele. Craft table aqui, seu bumbum. Eu falei dentro da casa. Não falei fora. O que que é isso aqui dentro da casa? Não, tá fora. Tá na porta. Quebra a cara. Quem foi que tu colocou essa bosta aí fora? Não sei. Vou guardar a tua armadeira. Ó, ei, Arthur, olha. Ó, cadê tu? Ó, rosinha a cerca, ó. Que bonita. Não tô vendo, não. Ai, que seu pau tá murcho. Cadê essa porra? Tu botou onde? Vou botar agora. Eu vou guardar a tua armadeira. Por que tu falou pra me olhar assim, que não tem nada aqui? Na minha mão. Tava na minha mão, ó. Na minha mão aqui, ó. Não, tá bugado. Tá mostrando que tá branca. Tá. Hoje eu vou colocar ela aqui. Bote. Aí, olha aqui a cor dela, ó. Porra, véi. Fica quieto o controle, fiado. Uma leite. Uma leite. Olha como é bonita essa cerca, véi. E aí, caceta. Agora eu vou caçar as vacas. Pega aqui, Arthur. Pega, pega, pega. Pega um trigo e vamos caçar uma maio. Tá aqui, tudo. Trás da casa. Elas aqui, ó. Ué, pois fica com uma na mão pra tu chamar. Tem que ser duas vacas, pelo menos. Duas mães do João, quer dizer. Ó, leva ela que eu vou levar essa daqui. Vai levar aqui a mãe do João. Boa, não aproveita e... Ô, Carlos. O que eu faço se ela tivesse na live, mano? Mano, ela se fuder aquela véia. Eu falo, ah, eu sou o Batman. Igual Arthur fez. Ela se foi de fuder, velho. Cadê a vaca, filha? Essa véia burra só vê a Globo e a Recorta. Eu acho que ela vê a live Minecraft. Epa, porra. Só vocês vão mostrar pra ela. Eu tenho certeza que o João dá pra ela. Mano, amiguinho. Espera, eu vou mandar essa ovelha aqui. Vou mandar o lobo lá atrás. Vai, meu lobo. Come ela. Vamos, só basta a corra, véi. É... Não precisa de ovelha aqui, não. Olha o outro viado no meio. Vem, vaca. Entra, vaca. Entra, vaca burra. Passa, Arthur. Ele tá olhando pra tu. Deixa eu tampar. Hoje eu achei que era uma vaca. É o Todd. Tampa, 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 tampa. Esse vibrador aí. Tampa, vai fugir. Não, ele teleporta. Deixa quieto. Quando sai de perto, ele teleporta. O poicão já caiu na internet dele. Ah, era ele que tava vibrando. Como é que... Não, era o povo ligando pra ele, certeza. Como é que é esse poe? Como é que ele era com o nosso celular todo fodido e o povo não deixou ele jogar? Olha, se você não me ama, hein? Toma mesmo. Nig, não fique fazendo queixa. Não faz como o Itachi já tem feito. O que é minha vida? É tomando danone. Deixa eu até calar a boca. Calma aí, eu vou só aqui dentro ver se meu almoço tá pronto. Eu vou comer aqui no jogo mesmo. Enquanto eu fico pescando e almoçando. Isso ficou R$2,20 de casa. Deixa eu botar meu almoço. Eu vou comer aqui. Nossa, que lente. Nossa, que lente. Deixa eu botar minha picareta. Caramba. Mó silêncio quando vocês não estão surtando. Mó paz. Mó silêncio. Mó silêncio. e o Homem Games. Alô, alô. Vamos aqui, Arthur. Tá bom? Arthurzinho, ô. Morreram. Tá calado. E tá parado? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Agora eu vou cair aqui de novo. Tá bom? Eu já tô indo comer aqui Ô, homens Ô, homens Cadê o homem, os homens? Não voltaram? O homem Todd Vai dormir, badarado O homem da vida Não deu recado Os doguinhos estão com fome, velho Olá, Carlos Eu sei que o... O... Como é o nome? O Davi tava com um diamante Ele, viu? Ah, eu levantei ou ficou de dia? Eu levante Pô, vai esquentar os ferros Já me esquece, né? Ah, o Atila tá aqui na live Tu pegou aqui, Raul No... Nos homens, pô Eu vou jogar com vocês de noite Agora que o... O Samuel lá baixou o Black Ops 1, né? Dá pra não rir Vixe, vixe Ai, eu tô mal Eu tô muito mal Sabe imitar o Pato Donut, Thor? Imitar o Pato Donut Eu tô aprendendo Eu tô treinando Cara, esse village aqui me roubando, velho Olha isso Creeper Nove Até que chegou longe Raul nove, pô Não, mas... Carlinhos Creeper Creeper O escudo, caralho Essa arma de raia é boa, pô A... A vim devava e a pelona, velho Mas agora se errar o tiro, você se foda Eu tô terminando comer aqui, pô Só vamos um pedaço do frango Na minha casa tem melancia Na minha casa tem melancia Não! Não! Grila, cara Se foder Ah, não, velho, meu XP Ah, meu Deus Você morreu, cara Vem aqui Nossa Cara, é fome Eu tô indo, eu tô indo Casa da peste Ah, meu Deus Tem comida aí, eu tô com fome Eu tenho na minha casa, pô Não é um fio Ah, meu Deus Vai ser maldito Eu acabei de colocar essa porra Se foder, caralho Cara, eu tô sem vida Que lógico Que lógico da tua mãe, desgraça Caralho Que lógico, cara Na moral Que lógico, cara Tô indignado com essas coisas Vem, Carlos Tem que fazer tudo de novo Tudo de novo Vai, meu machado Vem, machado Vem Tá bugado essa bosta Cara, acho que eu tô com as coisas tudo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o baú aí perto Ah, não, tô não É porque era dois baú, tá ligado Aí explodiu Ah, é Aqui, ó Esse aqui, esse aqui Não tem homens Esse aqui, esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui, ó Não tinha barra de ferro Esse aqui, uma cama Bota tua cama logo Tu dá respawn logo Vai que você esquece Tu morre Cara, como que Que eu vou Que eu vou Coisar a cama Vai chutar, véi Dois, véi Um explodiu lá Traz ali, ó Tinha que dar um buracão ali Depois vem outro É, nós tá no Minecraft teatro Tamo zerando games Tem melancia na minha casa Cara de chupeta Cara, eu tô indignado, cara Esse skipper é maldito Não, é Não dá, véi Todo lugar não vai morar Fica cheio de buracos Com esses filha da puta, véi Tem que O bicho mais escroto Cadê, ó Tem gato aqui, pô Vou pescar agora Eu tava de boa, cara Só que que eu tava Com Proteção Eu fui ter um escudo No tacho Eu tô até sem vida aqui, ó Não, eu também tomei dano Só que eu tava De proteção É, tem esse também Olha aqui, gente Filha da puta, véi Devei dano em Não, não, não Tô tudo badarado aqui E se eu pegar o peixe Eu dar o peixe pro Arthur Que ele tá precisando mais que a gente, véi O pau foi sumido dez vezes já Eu vou caçar mais coisa, véi Eu tô pescando Como é Arthur, que pesca? Assim que o peixe fisgar Eu tenho que puxar? Como é que pesca? Só que tu vê Só que tu vê Só que tu vê A linha balançando Um ambolezinha Tu já puxa Beleza Acho que eu puxei ele Legitinho de marra aqui Não, não, não Tipo, tu já vai ver o peixe Tipo, hino Tá ligado? De barra d'água Se não tiver tremendo Tá, puxa Obrigado Ah, não dei sorte não Ele puxa Não, eu dava a vara pra dor Não sei pra escar essa merda não Como é que tá a casa? Tá que nem a minha já? A minha foi a única que não foi explodida Não, agora eu entendi Por que eu e o Itachi ferrou o murinho aí Aqui tem gato pra desgrar Tem uns quatro gatos aqui, viu Vai fazer um muro de Daquelas pedras abissais lá Mais resistentes Aqui, aqui, Arthur Agora que você entendeu Tipo, já Eu tava na hora de entender Tipo, tem tanto creeper aqui nessa bosta Tu vai ver Vai ficar igual a outra vila nossa Explodir tudo Sobrou só nossas casas Vai ter que pegar, sei lá Um muro Vai ver Eu já perdi a conta De quantas vezes Minha casa já foi explodida por creeper Vou pegar muro e E cercar essa vila todinha Essa vila não Tem problema na nossa casa Cara, foi mó trabalho Eu tô contando Quantos dias esses village vão ficar vivos, velho Até que estão sobrevivendo muito Sim É, Atila Aqui é a versão Bad Rock Do celular games No Gamepad Porra, que tá sem peixe, bicho O ar tá morto aqui, ó Não, eles balançaram duas vezes Não consegui pegar, velho Aí foi foda O guardou todo o diamante, né, Arthur? Não perdeu, né? Cara Olha o baú, olha o baú Tá no baú Beleza Nossa, é pra saber mesmo O Davi pegou um diamante Ele não apareceu mais Tá vendo? Eu guardo o diamante dele Com medo da gente Não, pô Ele estava numa caverna Ele pegou o diamante Aí pum Fou calado e sumiu Eita, mas demora pra vir, né? Banana em si demora, hein, peixe Banana Como é, Arthur? Não foi amarelo Davi vem, vem Não, sim Davi é amarelo Davi é amarelo Amarelo Não, e nem é porque Tu é importante É só o universo Querendo atrapalhar Tu de jogar Calma a boca, Carlos Eu também, também A minha presença no jogo Não faz nem diferença Ah, pô Que que tu, tipo Tu fica 10 minutos Ah, poxa, cara Não vai chorar, não Fala 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 Que minha presença Vale a pena, caralho Não, assim Vale a pena Se tu passasse Mais de 10 minutos No jogo, não era? Aí podia valer Mora a pena Meia hora Pra tu chegar Toma tu, pô Que tu tá sendo Mais badarada É tu, véi Ó, já peguei aqui A cana de açúcar Já deu muita Cana de açúcar Vou até aumentar Aqui ela Aê, agora sim Tá vindo Boa Peguei 3 peixes Já Trembala Não mata os bichos Viu Ainda mais os gatos Porque Tem muita creepy Aqui na vila Véi Ah, tá explicado Então não vou matar Os gatos Macho Só o Arthur Foi explodir 3 vezes A casa dele E a do Itachi Também Você foi a do Itachi Também, mas Teve 3 explosões Aí Só o muro E a metade da casa Só Só o muro e a metade da casa Só isso A casa Não tá ligado, véi Antes de sair da calma O que você tinha falado de mim Que eu vou precisar de pin Eu não sei Acho que foi alguma coisa Que o Nasa tinha falado Mas eu não lembro mais O que eu falei não Não, o Itachi falou Tem falado alguma coisa Antes de eu sair Eu não ouvi O que você tinha falado Eu sei que você tinha falado Porque eu tinha aparecido De cantinho Ali na sua casa O que você tinha falado Eu tinha falado Que Tô Tendo um pouco de Tupo na vaca Aí Tupo na vaca Tupo só vibrar É Tupo no Tupo branco Caralho Eu já vi umas 4 lives Já que caiu Essa aqui é a que deu certo As que caiu Eu vou Eu vou baixar elas E juntar no vídeo só Com tudo Editado Vai, entrega Entrega Ele tá vindo Esse leitão é foda Ele tá chegando Não, desce Desce lá pra baixo E fica abaixado Aqui ele vai Igual 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 Por isso que eu Me confundi na hora Acho que era uma vaca Que tava Aí Finalmente Pensei Eu vou comer o porro Todo Tá domado já Tá Depois pega a marroa Não tem Não, eu tô sem peixe Depois Depois me dá peixe Que eu vou Pegar Porque tem 4 gatas Aqui Eu acho É 3 Cadê vocês? Tô aqui perto da caixa do Tatache Ai que susto Oi tutu Sai aqui A gente tem a mídia Sai do meio Tá tampando o espaço aí Porra Alguém Ah, deixa eu dar comida pra vaca Que eu esqueci Parece meu gato em Stike Que o Arthur achou É a mesma raça Caralho O Arthur tá protegido Dois cachorros aqui Um gato Ah, ele tem aqui Já comi cocô Já comi o Itachi Eu vou dormir Bora pô Que eu vou dormir Vazem, vazem, vazem Eu quero dormir Pera, eu vou dar comida pra Dá comida pra Pra mãe do João Fui dar comida pra mãe do João Pega aí Bora dormir, bora Cuequinha amarrotada Cuequinha amarrotada Só item importante Que eu tô te dando Pega Dá um Os item bom pro Gordão se segurar em pé Um pouquinho Tá bom, vaze Vocês querem Tem que correr Ir pra caverna Vocês Amanhã De manhã Sim, sim, sim Mas é assim Pegar a cor boa Nós dá uma vazadinha Pra não correr risco E não Só leva item de mineração Uma Uma espada Uma espada Um escudo Um picareteco Maldito Ah, então nós Poder fazer uma pazinha E fazer o caminho Até Até a caverna Se eu dormir Vocês falam aí Que eu tô Fazendo uns bagulhinhos Aqui é favela Caralho Eu tô achando Aqui é a favela Caralho Minha casa é Não cá, tipo É fácil pra encontrar Dorme, Arthur Mas eu tô deitado Faz a hora Ah, tem um pau no cu aí Não, não Assim, porque Tem muita árvore, velho Não Não, eu vou fazer Mas eu faço Eu faço Difícil Como é que é? Difícil A gente encontra o caminho Da saída Quando tiver lá Não, mas lá nós Faz um caminhozinho Depois, qualquer coisa Mas eu vou fazer O bagulho do caminho Até lá Tem que pegar a pedra Tu tem pedra aí, pô? Foi uns itens Tem só madeira Cadê eu? Na tua casa, Todd Aqui atrás, né? Da minha Ele me deu 18 pedras Só? É, é muito Mas me dá Eu faço item pra nós, pô Creepy, Creepy Na tua casa, Todd Trás de tu, trás de tu Creepy Mentira, eu filmei Essa delícia aqui Tá filmada Macho, fala aí Creepy atrás de tu Não, explodiu Me fala Não, na frente da casa dele Minha casa não quebrou Pelo menos Ai, do meu lado Caralho, é festa, velho Explodeu aqui do meu lado agora Eu tô a meia hora Tentando construir esse bagulho Se quebrava Eu já queria quebrar Esse chão aqui também, sabe? Macho, aqui tá lotado De Creepy Explodiu no Todd Explode, dois segundos depois Explodiu do meu lado De graça Ah não, ah não, ah não Não, 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 não Já sai daí Que eu tô já morrendo De explosão Eu tô, eu tô, eu tô aí, mano Sei lá Leva o coitinho pra pra longe Usa, usa teu escudo Gordão, usa teu escudo Gordão burro Que nada não Não, não, a questão é Ele vai quebrar a casa Eu tô levando ele pra Leva, leva ele pra longe então Vai, tu explode Mano, nós Tem que farmar gato E colocar gato em volta Da vida inteira Tem, aqui tem uns gato Mas só um que tá domado Eu tô com o meu gato Cadê o Creepy? Não, mas o Arthur faz o que? Pega o gato e deixa dentro da casa Tem que deixar Ao redor da casa Mas o gato vai seguir ele Mãe, ele deixou sentado Deixa dois gatos Sentado lá, não tá de nada Então Não, mas a Creepy já foi Mas eu filmei o Gordão morrendo Foi muito engraçado, velho Top, top, top Segunda morte de Creepy A minha tá top 1 Foi Mas tipo, a do Todd teve mais emoção, sabe? Teve mais drama Sim Ele é mais badarado Ironicamente Eu vou pegar a pedra Pô, foi item, velho Se o Tati tivesse morrido Ia ser muito boa A morte dele, Carlos Tu não tá ligado Você sabe que o cara tem muro? Não, eu morri Um Creepy Aí depois eu fui pra casa dele Levo um outro Creepy pra lá dentro Oi, Tati Essa noite Teve um zumbi na sua casa? Sim Fui eu que levei lá Valeu, Gordão Vou fazer item pra nós levar pra caverna, velho Ó, quem for É só item de bagulho, viu? De mineração Nós não temos mais cavão pra fazer tocha também Aí, badarão Você se camufla no escuro Chega outra coisa Alguém tem cavão pra fazer tocha? Tu tem taxinha? Eu tinha, eu tinha carvão Não tenho mais O Itachi deve ter, né Itachi? Vai aí Carvão? É, Carvão Games Tô com carvão Assumou o sarro tudo Pega aqui, Carlos Na minha casa, aqui, ó Na fornalha Faz tu as tocha Que eu tô fazendo as picaretas pra nós Vários usais Eu vou fazer picareta E acho que escudo Ah, tu faz escudo pra tu Pô, tu tem ferro, velho Faz escudo pra tu Leva aqui tudo Já tá se quebrando E eu ferro as picareta Tô com 40 de ferro Sozinho Não, meu Nem torrei ainda Que eu não tenho carvão Caralhinho Ah, tu faz Você me dá Tu tem quantos carvão? Eu queria menos uns 5 Por isso quem tá o ferro mil Que tá lá Tô com 1 Não dá pra passar 5 Mas não, eu ia ferrar as tochas Pô Eu ia ferrar as tochas Só com Vou botar madeira Então Tem muita madeira aqui Mas não Acabou o vegetal Ranca um monte de madeira aí É o jeito Deixa eu ver Não, eu tenho 4 Negócio vegetal 24 O gordo até se calou O gordo até se calou Foi Tá com muita culpa Na barriga dele Foi, poicão Você vem com o gordo Isso aqui Eu tô vendo Você agachar detrás de mim Vai ficar ventando Tá me comendo Tô pegando picareta aqui Não, eu tô trabalhando Eu não vou parar Pra bater no poicão Ó, eu vou já dar As picareta pra nós Fala, macho Tem microfone não, gordo Eu vou colocar Por que não fica Prequise de respirar Só uma vez no dia Fica prequise de respirar É da hora Aí tu morre Não mexe por aí Com o trimbalo Que eu vou fazer tocha Ah, eu tô triste Desanimei Cadeirância Cadeirância Quem tem vale de pescar isso? Quem tem vale de pescar isso? O Arthur tem Eu dei a minha vara pra ele Eita Muita taxa é bom, hein, taxa? Sim Ladrão! 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 Quem vai roubar um mendic, Todd? Me explica Me dá a sua vara Dá a vara Eita, que é a vara Ó, dá pra ferrer, Arthur Deixa eu ver Uns 20 carvão vegetal, véi Peraí, Arthur Olha aqui, Arthur Olha aqui, olha aqui Ei, Todd Eu tenho essa... Vem aqui, vem aqui, Todd Com esse bicho que eu tenho na mão Dá pra pintar meu escudo? Olha aqui, ó Dá pra pintar o escudo com isso Que eu tô na mão? Sim Como é que faz? Pinta pra mim? Tira o escudo da mão Coloca eles na craft table Não dá Eu já tentei isso uma vez Eu vou tentar aqui Tu vai ver como não vai dar Quer dizer, eu tentei isso Um tempo atrás, né? Olha esse bicho, velho Vou tirar, gordo O analógico tá ruim Jamão Aqui, Todd Eu vou botar duas picaretas no baú Tu pega pra não reminerar, viu? Pega essa duas picaretas de pedra Pra tu Levar pra minerar Não, Todd Não tem aqui na craft table Não tem Mas tem que ser o bagulho de... Não é, não aparece pra craft table Você tem que colocar Eu Coloca lá Eu tô baiano Tá bom Eu vou colocar aqui Pra você ver Como Ah, eu tenho que Eu tenho que botar o modo clássico Pra eu poder desenhar as cores Que eu vou fazer, velho É só clicar e colocar O meu tá no modo automático Que faz os bagulhos só Gordo, burro Eu tenho que Já pra botar no modo clássico Viado Aí eu vou fazer Senão vai dar certo Eu vou perder a merda do meu tempo Pode ter Três gatos aqui, velho Arthur, cuidado pra não Leve essa armadura pra lá E nós se fuder gostoso Perde tuas armaduras Tô com 40 ferros ainda Ah, pô, mas Mesmo assim, velho Cuidado no mundo dos games, velho Não, mas eu tô Tô pro lado aí no balão ainda Eu fosse você Tipo, no mínimo Uma calça, pelo menos Uma calça e um Você não é eu Pô, vai, vai Eu quero que você perca as suas coisas Uou Vai Eu quero ver se dá um garefo Lá quando o zumbi comer seu cú Vai te dar um garefo Lá Vou dar o cú igual o Itachi Não, né Não, não Todd, aqui tem um bagulho de desenhar, não Vai dar o cú Não é pra desenhar É só colocar Gordo, pega essa merda e faça Faça Faça, faça aí Não dá Não dá Eu tô no modo clássico Ele não deixa eu enco... Eu tô no modo clássico E eu consigo É só pegar e colocar Ele não deixa Ele não deixa eu colocar É porque isso é branco Foi fácil, olha lá Vai Faça, não Quando você falar Se der certo Você pode chamar o de burro o dia todo Vá Pinte ela Eu vou tirar uma print Pra enxergar na sua cara Vá E aí você pode chamar o de burro o dia todo Burro Não, sacou Melhor Ele quer colocar um negócio Marrom no escudo E de uma vira Toma Cadê? Toma Toma Cadê? Olha, seu burro Mentira Já sacou Já tinha, mentiroso do caralho Burro Sabe de nada Burro 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 Mas tu usou a craft ou não? Tanto faz Funciona do mesmo jeito Por que você não falou, poicão? Na craft não dá Na craft não dá Porra Dá sim Dá sim Não dá Eu vou entrar aqui pra você ver nela Ó, ó Ó, ó Meu Deus Ele não deixa Não sai Não, oi Tati Ele dá um monte de temor Eu tô falando que dá Ele não dá Ele que não sabe jogar Não Beleza No inventário eu consigo desenhar Mas dentro da craft table Eu não consigo desenhar os itens Mas não é pra desenhar É só clica e coloca Mas ele não deixa Porque o item não aparece pronto pra eu fazer E não tem onde eu colocar ele Porque tem alguma coisa no meio Esse negócio não aparece pra fazer Você tem que colocar você Mas ele não deixa Porque já fica um item lá De algum outro item que eu posso fazer É isso que eu tô dizendo Burro Você que tá Que é gordo E já fez essas corra Sai, porra Arthur Isso não é feio uma bigorna games Mas não tem muito XP não, né? Não ia servir muita corra não Vai ver O Arthur vai perder as armaduras dele Do raché é graça É, aí Você podia usar essa porra Pra uma corra mais útil, né? Aí nós se foda lá Porque nós se foda o grupo todo, né? Não, mas nós podia usar a tua armadura Pra uma cor que preste de verdade Meu amigo, nós nem Oxe, nós só basta um escudo E tipo uma coisinha de armadura e pronto Aí tu vai todo lá Aí você cai Morro na lava e perde E aí? Só se alguém me empurrar de lá, né? Que não é possível Eu não vou cair Não, eu não acredito no Minecraft, não Você tá confiando demais nesse jogo Eu não confio nada Eu vou dar aqui as picareta Tu quer picareta? Tu de paneira Eu fiz umas aqui De madeira Eu não tenho Eu não tenho Se foder, pode ir Meu amigo É só pra nós quebrar as corra O ferro É pra os encantamentos Os bichos bons Não, eu vou dar tocha pra você, gordão Não vou Eu vou Eu vou fazer aqui tocha E esquentar O ferro Pode dormir logo Eu vou ver tudo que dá De ferro aqui De Quando eu ver o que você estiver dormindo Eu vou Não ficar esperando na rua O outro mundo já tá dormindo, Carlos Tem monstro Tem monstro, tem monstro Tá aqui perto Vai demorar um pouco E eu não tô afim de Não, tô afim de não Tô muito ocupado aqui Vai ter um creeper aqui Vou atrair lá pra casa do Carlos Caralho, eu gastei minha madeira tudinha com paleto Vai dar o Ah não, cara Não Não, eu apertei triângulo Apertei triângulo Ele fez dez mil paletas aqui Caralho, Zora Que eu tenho um presente pra você aqui O que, cara De chupeta Traga o creeper pra cá É um bichinho Bem verde Ele é bonitinho É um novo pet do jogo Não dá pra eu dormir Tem bicho aqui perto Por que será aí, Carlos? Eu fechei a porta Só que eu sou seu vizinho Mano, tem um Vila em cima do teto da casa Olha Oxe, cadê minha? Ah, tá aqui Acho que eu tenho roubado minha tocha já Oxe Caralho, meu nome nesse instante Ela se vê que eu Ganar dano Agora deu Agora Eu tô dormindo Então, todo mundo acordado agora Ah, tô pegando comida Ninguém pega comida Bom, então Eu vou ficar acordado, então Meu Deus Tá todo mundo dormindo Acho que tem uma surpresa pra você Bem perto da sua casa Arthur, tá Não, tá só tem Não, não faz isso não, velho Na moral Acabei de fazer muito Arthur, tu trocou de corpo com o Todd Que não pode não, velho Bota fazer essas coisas Isso é coisa de Todd, velho Aí, Todd Dei, dei copyright nele, Todd Ele tá Fazendo as tuas coisas Tuas trollagens Fecha E tua casa Por que não foi pra tua casa? Por quê? Por que não foi pra tua casa? Cadeirância Incadeirância Incadeirância Não, não É muito bom O meu gordo é desesperado É triste É triste, cara Não é legal, velho É triste quando Eu tô na cama Tô pela milésima vez na cama Vai ter como vocês irem, velho Não tem monstro aqui Ninguém vai dormir nessa merda também, não Eu não vou mais Quando vier Quando vier os três lá, eu vou Até lá, eu vou ficar acordado Já tá os três dormindo Cazé, já tá os três dormindo Cazé Tô indo Agora tem monstro, adivinha Tem monstro nessa porra Tem monstro agora nessa buceta, velho Vai, Cazé Ah, deu, 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 deu Ah, vai Quem que você acordou, porra? Ai, monstro do caralho Deu monstro aqui, galera Deu monstro, deu monstro Meu Deus do céu Quem é monstro aqui, esse gordão se levanta Sabe fechar a porta não e dormir, velho Não, mas a questão é Não, você já tava na cama Mas ele não se levanta depois que tem monstro Só se você quiser Mentira Vai 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 Cadê a herança? Cadê? Tô deitado quase é hora, filho Se você não deitar, eu vou comer seu rodinho Véi, vinte minutos Pra deitar na merda de uma cama É difícil Assim Oxe, eu tava deitado, cara O toge já é preto Eu tava deitado, porra Arthur, tu vai levar as tochas, é? Não, não me encontre com isso pra mim com isso, não Não, eu tô com tocha aqui Eu falei, quem vai colocar as tochas na caverna? Não Você vai morrer toda hora Tu leva as tochas, Arthur Deixa eu pegar aqui Só cinco Pega essa Pega aí, ó Pega essa daí que tá aí, ó Pra tu Vai ver o que com essas tochas Enfiar no meu cu, tá ligado? Aqui meu cu tá gelado Ah, pra tu virar um vagalume, né? Sim, já pegou Pode sair Fica olhando mais o baú não, porra Partiu morrer na caverna e perder as coisas, galera? Ou não? É, eu só tenho que fazer uma coisa aqui Arthur, dá trigo lá pra tuas vacas Pra multiplicar Vai lá, vai lá, tuzinho Bota comida pra elas Vai, Dudu Vai, cadeirância Dudu Nossa, Dudu, que roda grande é essa? É pra dar o ralinho melhor Chapeuzinho vermelho Pegou a rifarão, você pegou Tá, irmão, você botar? Bota em flecha aí Bota de pedra teu muro, Itachi Fica mais resistente Eu sei, eu tô só fazendo uma primeira remessa Vem, mãe do João Como aqui Casa essa tem culpa Só casa Não Quem tá com o Zanfaleiro do Arthur Mas Tem um aldeão zumbi aqui Acho que infectaram um dos nossos aldeão Já faz tempo Itachi é muito brasileiro Bora pro Vocês querem ir pra caverna? É encadeirância Tem que tem grave, tem, tem Acho que tem na minha casa Não sei o que eu fiz Eu apertei sem querer triângulo na minha madeira Viu tudo palito, véi Que merda Uai, por isso O senhor sempre quer fazer os craft Aperta o... Esqueci o bagulho verde Não, eu fiz só a metade das tochas Só que apertou e fez foi tudo Não sabia O que você tá fazendo aqui, burro? Fala aqui, lá Ah, eu tenho palito aqui Arthur, eu tenho palito aqui, vem Flash, do plano Flash Não tenho, não tenho Já roubou aqui, já Não tinha nada aí, porra Tá cheio de coisa aqui Caralho, esse avião De quem é esse avião aí? Caralho Aqui, perto de casa Caralho Ô, para Oitachi, oitachi, oitachi Tachi tem um creeper atrás do seu Vamos fazer o 11 de setembro na casa do Arthur Eu moro perto do aeroporto Aeroportamente Vem Arthur, olha aqui As tochas Eu vou jogar pra tu No mundo dos mortos Aqui não vai morrer já já, né? É o seguinte Já vai pra caverna Quem morrer primeiro é gay Ó, só levem item de mineração E um espada e um escudo Pra se defender Arthur, obrigado pelos diamantes, tá? Eu vou levar eles pra passear Comida Comida tem pra caralho, velho Comida Deixa eu ver aqui Se na minha casa tem Não, eu tenho uma melancia Só Caso não tem mais não Muito pouco Eu sou burro, hein? Qual o nexo? Não, é, ué Você quer ficar só pensando em minera Mas não pensei em alimentar? Não, eu tinha muita Eu tinha só umas melancinhas aqui O gordo é totalmente contrário Só pensei em alimentar E tudo que Nada de minerar É, pra ficar só Eu vou Eu vou ficar full diamante E vou estragar na cara de vocês Só se tu arrumar É Vocês estão duvidando de minha pessoa? Sempre duvidei Sempre duvidei Até o time pra zoar o gordão É o mesmo Sim Falou junto Igual a fusão lá Do dragonborn Ora Na hora de zoar o gordão É sempre a mesma coisa Não, eu tenho só Só Dezoito melancia É o quintalzinho do Itachi Tá bom pra comprar umas maconhas Itachi Quando que eu tô aqui no quarto O quarto é escuro Tá bom Eu não Posso me ver afogado aqui Eu vou ir pro Itachi Não vai me roubar Bom, nós já tá com as corra de ir O negócio Eu tenho que deixar um vivo E não se perder Bota esse relish tudo Na carta do Itachi Nunca leva teu gato não, Arthur Leva mais num cachorro, Arthur Pra matar os monstros Não Não, beleza Se você tiver comido pra mim Pra mim Fazer isso Ah, eu tenho carne crua Acho que ele pode comer, né Carne crua Ele come carne podre Ele não morre Mas ele tem carne crua, hein Come tudo, louco Ah, eu vou Ele leva ele Eu tenho três pedaços de carne Dá pra ele comer Se os lobos é do Arthur E o Carlos alimentar Pra procriar O lobo não vai pro Carlos, tá? Eu sei Peço aquele canal lá Você sabia Que o sol é quente? Agora deixa o like E aí, Carlos Tá aparecendo aquele canal lá Do Dragon Ball All Sessão 4 Que ele tá fazendo Só vídeo óbvio agora Sim É, ó Não, assim As vezes ele faz um É Aí o vídeo é uma merda também Beleza Mas esse dia Realmente tá assim Mas tipo Não, olha ele Ah, por que o Gohan Tirou o furo E virou o Super Saiyajin Entenda Não, assim Eu, mesmo assim Eu ainda vejo Porque as vezes Fala alguma curiosidade Mas realmente Tá muito repetida As coisas Ou sei lá Nós tá Ou então nós tá mega Eu tô na caverna Ele nem sabe Eu nem sei o que é a caverna Do Nartar A mentira é granada Eu tô em outra caverna E tem muito menino Tá, Carlos? Carlos Augusto Sessão 4 Tá aparecendo Atua aí E se prendendo Até o último suco Do Dragon Ball Pra fazer conteúdo Cachorra mente Ou sei lá Nós tá muito mega Crack em Dragon Ball E nada mais É novo pra gente Mas Mas Realmente Ele tá repetindo Algumas coisas Véi Gente, ó Não ria de mim Mas ó Por que o Piclo ficou amarelo? Ficou maduro Não, porque ele tá andando Marro da V Não, não, não Não, não Eu joguei pra tu a carne Não pegou não Não, falta mais Falta só mais um Ah, só tem aquelas carnes Ah, me logo Gordo Ah, tem uma aqui Pai aí Por que que ele fala Por que, cara de asa Por que? Não sei Eu tô perguntando Não, tem uma parte Que o braço Ele fica amarelo O braço Ele fica amarelo Porque ele deixa O céu dar uma picada nele Pra enganar ele Pegar as informações Enfim, a gente tá morrendo Mas depois ele arranca o braço E cresce de novo Só o braço Ele ficou amarelo E também ficou Não amarelo Mas ficou meio que Verde Maduro E depois laranja Não é assim não Esses bichos Não é igual galinha não Não, coração é que eles Estão gostando de tu Não, louco É assim que faz Um no um e um no outro É não Não é igual vaca não Não, porra É louco É Foi farra aí Estão em pé Estão em pé Não é certo não, Arthur Tu vai de um por um Arraia nunca assim Fecha Aí fugir, véi Fugiu, ó Depois eu vou pegar Essa puta, véi Pente-se Ai, 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 ai Vem a lobis, vem a lobis Vem a lobis Isso, Arthur Não tem trigo, não, porra Fugiu, ó Outra vaca Essa mula Deixou ele fugir Eu tenho trigo aqui Eu já fugi faz tempo Não, você 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 é o poicão Não, é a vaca Ai, eu achei Um globo de admitista Achei que achou O bagulho terraplanista Eu achei, tu ia dizer Fecha, fecha Fecha a ceia Que eu tô com aqui Fecha, Itacho Fecha, Itacho Favelado Essa porra, véi Do do favelado Nasceu um cachorrinho Cuta, cutas É bom que o Todd Não vai na nossa caverna Se não Se não Ele ia estragar tudo Se fosse na caverna Mais nós Sim, Carlos Eu estrago tudo Carlos Mas a gente só leva o gordão E ia estragar lá Não é bom Vem logo, vem logo Pô, meu Deus do céu Meu amigo O pequeno Tem que tomar o pequeno Você não tem preconceito Então faz um cair no meu pinta aqui Não, tem não preconceito Conta aqui Conta aqui Mas fica gay e negro Aí não pode ter negro No meio Meu pau é branco Tem que ir longe Tem que ir um pouco longe Daí ele não se mexe não Ó, o cara fica de noite Bora logo pra caverna Leva só um Ando aí, ando aí, ando aí Oxi Oxi, tá seguindo Calma aí Eu vou vir pra cá Fica aí, fica aí Agora desbugou Agora desbugou Ah É que esses pequenos É muito teimoso Nada Vem esse idiota Arrampou aí Que eu queria saber das coisas Oito anos do Minecraft Respeito Eita, tá entrando aqui Na casa e saindo Vai pra fora lá Mas nem pra caverna não Tô esperando você e o Itachi Pra nem pra caverna O Poicon tá no meio da caverna Como é que ele dorme? Diamante O que que esse cara tá fazendo lá? Não, ele foi em outra caverna Ele não tá na nossa Vamos dormir como? Vai pra lá Não vou dormir Não vou dormir Não vou dormir Itachi Tu é moco Tu ouviu que o A baleia tá em outra caverna? O Todd tá na caverna Porra Ele tá em outra caverna Tá bom Venha, venha Tá, venha Fica Ei Itachi, leva comida pra nós Levar lá, velho Nós tá sem comida Itachi Eu não tenho comida Ah, velho Mas ninguém tem comida aqui Não é lá Eu vou dar um resumo rápido aqui Eu tô com toda a comida da vila Aqui comigo Ele roubou as plantações Todinha esse gordo Eu tô ali também Eu tô com 30 minhas tuas só Tem mais aldeão aqui não Tem só um vendedor Os aldeões já morreram de tudo Não tem outra O gordão tá na caverna Manda ele se matar Não Se mata Ninguém quer que você vive não Tem um momento de ferrar aí pra poupar Ele tá com nada Ó, vamos ver meu inventário aqui Ó, eu tô com pedra pra caralho Tô com 6 ferro bruto Meu Deus Tô com toda a comida da vila 6 ferro bruto Só isso Nós pegamos 30 Cala a boca, Carlos Cala a boca Seus escudos O Todd Peguei 5 ferro Nossa Oxi Seus escudos Ele, não, ele Peguei 5 ferro Pronto Joguei mais que todo mundo daqui Nós pegamos 70 pack de ferro Achou a merda da vila Ele já é mestre de manicureiro Achou 2 diamantes E o Todd Já achei 5 ferro bruto Sou o melhor Não, gordão, mãe Vai dormir Não, vou morrer Tá, também porque não tem nem como eu morrer aqui Porque eu tô no corredor Eu saio daí Não, eu tô Mãe, eu tô a menos 52 Se mata Homem, velho Vocês vão, são frouxos Não precisa ficar uma noite acordado, não Eu não Eu tô cheirinho Arthur, você vai vir pra caverna Vai anoitecer Você nem vai ver que vai ter anoitecido Por que que ele tá indo pra caverna, não? Tô ali na minha caverna Que a gente, seu porra Porra, eu até cala a boca Sabe o que é verdade, essa puta Não, porque eu tô concentrado, mesmo Tá centrado Tá cavando pra baixo Foda-se 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 Foda-se, tá lá embaixo Tô achando diamante Tá achando Achou 5 ferro no máximo Cara, eu não trouxe Crafting table Meu Deus do céu Caramba, mata esse gordão Vamos dar banho Esse gordo Foda-se Logo que eu ganho mais Bane, quer ver Bane, bane, bane Vamos ver se você é bão Vai ver se é bão Tem que sair do jogo Pra fazer isso Eu não tô afim O cara não tem a DM Eu tenho que dar a DM Só que a gente tá dentro do jogo Cara, mano do pau Vai, sai do jogo da DM Não, sai do meu jogo Por causa de um gordo Tem mais o que fazer Ô gente, cês vai pra caverna Vai no 86, cês nem vai ver O que cês vem na caverna Por mim, os caras podiam ir Mas são tudo frouxo Eu tô na minha casa Ele, ele, o... Vai embora Arthur, véi Vai ter só o mesmo Quando a gente entra lá Vai ter bicho de todo jeito Qual a diferença Toddy, é por isso que eu gosto Que você tá no servidor Toddy, você é um belo jogador Sabe Você é muito importante Você é muito importante Você é muito importante Puteiro Espero que tu morra Esses diamantes vão ser Seu c*** A gente vai A gente vai juntar Pra fazer a picareta de diamante Seu gordo f*** Bora, bora pra caverna Bora, bora Vocês não sabem a minha localização É, achava de levar Bão mesmo, meu gordo Vocês tão levando comida, né? Tô levando o quê? Trinta melancia Eu pego mais coisa? Eu tenho mais cenoura lá Nossa Eu pego mais comida Aqui só tem trinta melancia, véi Ninguém tem comida mais aqui não, pô Eu vou pegar um pack de cenoura aqui Calma aí, tá Acho que tem curra atrás de tudo Tem creeper atrás de tu, Itachi Sai, sai, sai Gente, eu não sei como que eu não morri Ai, me sufodei Não, tô falando sério Pega que tu tá com diamante Eu vou se você voltava logo aí Que você vai morrer com qualquer besteira aí Você vai morrer Um bloco de lava em cima de mim Eu não sei como que ele não escorreu Sai logo dessa caverna Enquanto você tá com diamante Logo dizendo Não Tá pra ficar aí Mas eu vou pegar aqui a cenoura Ó Tô com um pack de cenoura Dois diamantes Um pack de cenoura E trinta melancia Nós juntos diamantes e faz a picareta Quando tiver pelo menos cinco diamantes Pelo menos eu faço uma picareta E uma bancada de encantamento Tem que ter uma picareta Pra nós poder fazer o portal Bora, corre pra caverna Deixa eu te mostrar aqui Mata Itachi Mata Itachi Fica só assistindo Arthur, Arthur Sai daí, Arthur Estão te atacando Vem, Arthur Vem, vem Eu tô segurando os bichos Vem, vem Eu vou morrer já Mata, pega as tuas corras Eu tô vai deixar as corras aí Não pega não Não peguei não Eu tô longe pra tu poder pegar Peraí, Itachi Cala na boca Vai lá, pega lá Vai lá Lá no cu, véi Porra do creeper explodiu Tem outro creeper vindo ali atrás, ó Vem se foder Maldição de creeper Essa porra tá me perseguindo Ali, tocha ali na frente, ó Olha aqui, Arthur Tuas tochas, ó Vai pra tua casa Vai pra tua casa, então Vai, que eu mato ele Cure pra trás de tu Cure pra trás de tu Caralho, eu escurei a moar, Arthur Vem, que não pode, não Meu Deus Que bicho chato, véi Tô matando pequeno, já Espada quebrou de alguém, Arthur A minha, a minha Mas eu tenho outra aqui Não, a sua Quebrou a espada do pau Cure, Tos Caralho, reflui Olha o pé Olha o do Dark Souls aqui, ó Teveu o escudo bem Mesmo na hora que ele explodiu Arthur, eu tô mudando Mas, tipo, o que importa É que o mundo é do pau, né, cara? Quebra, quebra essa melancia aqui Eu peguei Quebra a melancia aqui, ó Pra nós levar Ó, vem aqui Eu vou dar Meipack de De cenoura Meu Deus Tá, tá, tá Pega a cenoura aqui, ó Não, não tem mais sossego, não Pega aí essa cenoura pra tu, Itachi Outra gripe, Arthur Aí, ó Na tua frente E zumbi Atrás de tu Sai daí, zumbi Os bichos Os bichos estão tudo Putaram no Arthur, véi O Arthur é gostoso, véi Atrás Caralho, nossa Os village virou tudo zumbi, véi Atrás, ali Eu dou pro flash e arca, hein Meu Deus do céu, véi Minha calça tá soltado Tá no normal a porra desse jogo, véi Se fuder Jogo é doente Não, o foda é saber qual o normal do Minecraft Isso o normal dele é um inferno A batalha aqui foi sinistra Ah, véi Meu lobinho Tu tem comida aí, Arthur? Eu peguei umas comidinhas São uns lobos de macrana de sexo aí Pra poder ter uns quadrões de lobos aí, véi Não, véi Os caras aqui, não Abusa o animal Os caras jogam Mine Fica apegado aos lobos, véi Pra mim os lobos É só um segurança meu Ih, foda-se Eu não me apego com o lobo, não, véi Eu só vou falar É meu É meu segurança e pronto Eu não tenho amor pro lobo, não, véi Por agora eu vou voltar pra base Vai, dá pra nós formar uma picareta já de diamante O diamante vai ficar no meu inventário Vai, gordo Dá um aí pra nós formar picareta O Arthur tem dois Pra nós formar aí pro Nether, viado Não, porque vocês são filhos da puta E vocês estavam me julgando Meu amigo, se nós ficar com briguinha Beijo, como é que nós era essa porra? Então não me chame de gordo Ah, mas já virou padrão, né, Todd? Por que que o lobo saiu daqui, meu retardador? Arthur, depois aperta na tua cama Que eu acho que eu apertei nela sem querer, véi Bota, deita na tua cama aí, véi Alguém deita na sua cama, não tiro Não, mas uma vez você Eu morri mó disso Você fez comigo uma vez Eu tinha quebrado a sua cama Mentira, você dormiu Eu não confio nas suas cal Pode falar o que que deu Não confio Tá bom, tá bom, tá bom Se não confia, tá bom Eu prefiro não arriscar E deixar a minha caminha segura É o gordão que tem pra gente falar Todd, não sei o que Aí ele fica todo se espumando aí Com a barriga dele depois Então tu tá perto Só mais no caminho de volta pra casa Da tua caverna Eu sei o caminho Eu sei o caminho Bom, depois tu volta Me dá um diamante Que nós referimos uma picareta de diamante Pra nós ir pro Nether O que que eu ganho com esse diamante? Vai ir pro Nether, porra Uma picareta Vem cá, depois bora fazer uma senzala Boa Não, mas isso é mentira, Todd Agora que eu não vou arrumar diamante mesmo Vai logo, véi Não, vai ficar com briguinha besta, rapaz Nós irá nunca essa merda, véi Não, que tá... Foi, já era Meu Deus, véi Já, já Tá o dedo aqui Bora Não, véi Meu mano, o ferreiro foi de come Desculpa de vocês Ah, tem um ali, tem um ali, Arthur, ó Tem dois, tem dois Ó, perto da casa do Todd Bem ali, ó Ó, tem dois ali, ó Caso eu explodir a casa do gordão Não tô nem aí Não exploda Exploda Esquece os diamantes Tô nem aí Eu tenho mais diamantes ali mesmo Pega, pega, pega Tem dois Ó, eu peguei mais dois Ó, cavalos Isto, cavalos Isto Então, por que você está pedindo meu diamante pra fazer picareta? Porque tu é pobre Ninguém liga pra tu Por isso que a gente tá com a cor Não, véi Não, tá bom Ah, de ferro? Não, eu peguei uma de ferro que é uma no chão É tua Vai, pega Ó, é carvão Carvalo Carvalo Não, é sério Mas é sério Bora, bora Ah, meu gato Não tô nem aí Mesmo a gente Mesmo a gente Mesmo a gente Ainda tem que cooperar É sério Que o jogo aqui Não tá de brincadeira Não Não, meu irmão Vamos Carvalos Bora, bora Pra caverna Não, tem aqui Ó, deixa eu ver Tá babando Muito bom Tem quantas melancinhas, Arthur? Eu tô com 11 Eu pego Eu vou dar aqui Ó, eu vou dar 14 cenouras pra tu Pronto Já tá bem Bem dividido já Bora Bora, bora, Tatashi Nossa, agora que eu lembrei Ah, boa vida Tem dois aqui Tem dois Eu disse pra tu Que tinha dois perto da casa do Todd Pronto, bora Bata o sinal E deixa eles pra dentro Mano, esses vidros A gente dá muita coisa boa, véi Deixa eu dizer Hoje é que eu tô sempre careta E eu tô preso aqui na caverna Não, você não sabe o caminho? Não, é que é água É água Ah, véi Tem que ir de pé Porque Acho que eles só vão de noite Tá Eu não tô ganhando conquista nenhuma Véi, que merda, porra Eu tô logado na Eu tô na Microsoft Na conta, véi É que tipo Vocês sabem que tipo A Microsoft E a mistura de Não, a Microsoft não A Mojang É mistura de Nintendo Com Microsoft Vocês sabem, né? Ó, quebra essa melancinha Pra tu, Arthur, ó Não, tipo As corrinhas que ela faz É muito parecida, véi Eu vou dar uma de Ricardo O'Hara aqui, galera Vou dar uma de Ricardo O'Hara Será que é isso, filha da puta? Bora, bora Pra caverna Ele já, porque parece um japo Sim, mas eu sei quem é Mas eu não entendi a referência O que é que ele fez? Ele tava jogando Minecraft em live Deu um murro, não sei lá? Não, não, não Aí perdeu o diamante Vem, Itachi Ele fica fechando uma perna Sem empolgamento Ele cavou uma escada Na mão Quebrando pedra por pedra Na mão Faça isso Seja o herói Com calma e paciência Não, tipo Ó, gente Qual que é a altura Daí? A segunda coordenada A do meio é 62 62 62 62? É Eu tô de box abaixo Por aí, Arthur? Mas não veio por aí, não Ai, ai Vem, vem, vem Vem, Tatachi É Wesley Chamei de Wesley Porra, isso Wesley combina Mas não combina Wesley com ele Tem que ser Itachi, velho Eu não consigo chamar de Wesley, não Nada a ver, velho É Mergius É Mergius Mergius Ah, pega aí Eu vou jogar Um dos games Meu amor de Deus Eu vou derrubar essas tochas lá embaixo Tá, aqui Eu vou jogar Jogar pro cadeirância Não dá Com o controle se mexendo Com o cão nos cordelos Ó, pega aí a cenourinha pra tu, ó Eu quero cenoura Você vai Bola dentro do seu cu Girar ela Tá com calma e paciência, viu Você é cheio de zumbi, Arthur Embaixo, onde tu tá, viu, velho Matar de um por um Vai Eita, cuidado Não pode se abaixar na água, não, velho Pronto, fica aí Aí, é bom Aí, é bom Ô, gente Menos 324 Ninguém vai pra aí 496 Na base Ô, Tony Não é pra aí, não Nós, Todd Tu tá numa Eu quero falar pra vocês virem aqui Eu tô perguntando se tá longe Não, tu tá até perto da gente Pra falar a verdade Porque nós tá numa caverna muito grande também Ó, nós tá sabe em quê? 1300 positivo A última E a primeira é menos 450 Itachi Atrás de tu, Itachi Você está do meu lado Nós tá bem perto da saída Não, vamos perder a saída Não, vamos perder a saída Arthur, vou sair direcionando a nós Outro, outro, outro Vai, Itachi Atrás de tu, Itachi Ó, o cachorro Alguém trouxe carne pra dar pra ele Ó, carne pro outro aí Dá carne pro outro pra ele, Arthur Dá carne pro outro pra ele Dá carne pro outro pro pobre aí Calma, eu pego, eu pego, eu pego Não, não tá vindo não Se nós for pra lá Vai vir mais zumbi Ah, pra que caminhar, Arthur O macho tá cheio de zumbi essa caverna Cheio de bicho ali Eu tô vendo lá de longe já Deixa eu ver Se eu trouxe quantas espadas Ah, eu trouxe só uma espada, rei Não trouxe outra não Esse rei tem que dar Ó, tem mais carvão Caiu Caiu até dá calma Arthur, Arthur Atrás de tu, Arthur Atrás de tu Ajuda, Itachi Porra, Itachi é frouxo demais Bate neles E aí, na tua frente, Arthur Creeper, atrás de tu, Arthur Creeper, atrás de tu Você abaixa Teu cachorro vai se explodir Mata, mata Mata, véi Dá comida aí Alô, 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 alô Oi, gordão Teu cachorro apanhou, Arthur Dá comida aí Ele tá morrendo teu cachorro, Arthur Ele ficou no meio da creepy Nossa, eu caí do jogo, véi No meio da creepy Não, ele tá do lado da creepy Que ela explodiu nele Aqui tem ferro, Itachi Pega aqui, Itachi Ferro, ó Ó, aqui onde eu tô, Itachi Tem ferro, pega Aqui, ó Carvão também Ó, carvão vai ajudar pra caralho Tá Tá com muito pouco, véi E a aranha perde tu Tem creepy na tua frente, Arthur Ah, vai matar teu lobo Vai matar teu lobo Aquele esqueleto, viu A creepy, véi Calma, eu vou pegar ela Mata o creepy Creeper Matei Quebra aqui, quebra Tá Tá vindo aqui o esqueleto, hein Matei Tô todo lascado aqui Só a pó da rabiola Também O gordão caiu outra vez Caiu pra cá, cadê o gordão? Caiu de novo Entrou e caiu de novo Atrás de tu, atrás de tu Atrás, atrás, zumbi Atrás, tem um monte Tem um monte, tem só um Ah, meu É até o esqueleto aqui É muito, é muito Quebra aí, ó Ferra aí, Itachi, ó Já que tu mata o zumbi Quebra menos ferro que tu achar Boa, lobo Quebra aqui, ó Do teu lado, pô Traz de tu Ah Me perde de novo, véi Essa delas só Sai igual o Arthur, véi Porra, tô com dor de vida Tô com dor de vida Pega aqui, Itachi Ó, ferra aqui Traz de tu, macho Aqui Tô beijando nele Praticamente Ô, véi Itachi Aqui, aqui, aqui Aqui Aumenta esse brilho, véi Aqui, ó Se fosse um diamante Tu deixava Cadê, Carlos? Tu pegou a carne do zumbi? Deixa eu ver se eu peguei Eu tenho Peguei, peguei Tá aqui, ó Tem nove carnes, véi Dá, dá, dá Aí, ó Também tem um servente Essa carne de puta aí, véi Agora eu tenho No mundo do zumbi Eu vou estar ajudando muito, véi Caralho, mandaram mensagem aqui na live Eu nem vi Aí é foda, hein, Atila No mundo dos games Quebra aí, Itachi Viado Ele não quebra Ele pega Tá raio longe não, Arthur Eu tô aqui mais ruta, Itachi Não, tô do lado de vocês Que reto Quebra aí, Itachi Esse ferro Eu vou comer aqui Caralho, foi 20 massa Não, 20 cenoura Que eu tenho aqui Só com essa lutinha É o do Carlinhos Vou lá, meu Vou lá, não Eu tenho que ter uma noção da saída, viu Vem cá, vem, Fonhas Vem Cara, eu não tô vendo nada Nossa, velho Que cacete Que difícil Tem outro esqueleto aqui já Odeio esse bicho Os esqueletos Tu pode deixar pro cachorro Pra ele Matar os bichos Caralho, vamos aqui Vamos pegar Pra fazer tocha Fazer esse aqui Ah, mas eu tô com o Pelin Pelo amor de Deus Olha, o bicho já tava me seguindo Matar, Itachi Cadê? Ali, ali Bate ele Bate nele Boa Nossa Esse aqui tá muito alto Ah, eu não devia ter feito barco Carlos Eu ia imaginar Como é andar no escuro desse, velho Na lava, na água Não, pô, aqui Pra gente cair lá embaixo Mas toma dano, velho Mas toma dano, pô Eu acho Ah, porque foi na água Mas no seco mesmo Hoje o conselho Tive que tomar dano Se viu todo no barco Não sei Eu acho Eu não tenho certeza Mas talvez sim Eu ia fazer um teste Porque é só dar o ZT pra vocês E já era É um teste muito arriscado Da nada não Ui, agora como é a gente sobe? Ah, só seguir o caminho ao contrário Tá sentindo Se você quer vazar Nós já tem muito ferro Muito cavão Agora que eu vou fazer o Bora Aí na outra vez Nós vem pra cá Vamos voltar aí, tá? Cadê tu? Fica mais nós Por aqui, ó Estamos subindo Estamos subindo Vamos voltar pra casa Bota na fornalha o ferro aí Que vocês pegaram Ah, a Rafa é mais tocha Com os cavão E agora? Ah, por aqui, por aqui, ó Vem, Tachi, tá perto? Não, não sei Segue aqui, ó Meu nome, ó Em cima Aqui, porra Ah, velho Mas tem o Creeper aqui Pelo amor de Deus Deixa que ele teleporta Ah, velho O Poek não tá com dois diamantes Ele não apareceu, velho Aí, devolver esse diamante Nem aí No mundo dos sonhos Tem filha da puta Perto da minha casa Tem cuzão na minha casa Pera aí Aí, falta alguém Tachinho, favela d'ância Tachinho, favela d'ância Tachinho, favela d'ância Eu consegui pegar um Tachinho, favela d'ância Banana Banana Banana, hein Banana Ô, dá trigo lá pras vacas lá Tu, pra mãe do João Sim, sim, sim Pra nós já multiplicando Eu já tenho muita cana de açúcar Não tem noção, Arthur Eu peguei umas 50 já Só plantando Tá pra ir com muito livro No mundo da leitura Só que a gente tá na quinta série Entendo Dança, gatinho Dança Ele gosta Cachorra, mente Eu botei um baú de dois no meu Faz com madeira aí, pô Tu tem madeira Não, mas é duas coisas Mais funciona Mais funfa Não, mas eu não quero gastar Pega aí das árvores da rua É Eu faço Eu feito hoje pra nós Viu Só tem que esquentar esse ferro games Deixa eu ver Tá com quantos Estamos com 1 hora e 40 de live No mundo dos games Qual que tem Tem carvão, hein Eu peguei 10, eu fui tocha. Esquenta o resto de vocês, vocês pegarem, viu? No mundo dos homens. Mas, expoicão, macho. Com qualquer cor ele se ofende e quer atrapalhar o jogo. Escurda, não tem de nós que a zerar essa merda. Poicão, f***. Ó, eu fiz a metade já de tocha. Tô com 30 tochas aqui. O resto vai ser pra esquentar as coisas. Colocar aqui pra esquentar. Adivinha o que que tá atrás de mim. Adivinha, só adivinha. Toddy. O outro é o ímã de atrai creeper aqui. Não pode, não. E aqui vem o filho da f***. Dá um descansinho, se não ele volta pra cá. Vai não, é que eu tô com trauma já, doido. Ou aqueles caras que caem pra guerra. Volta todo estourado. No mundo dos games. Olha esse cara aqui. Ele tá vindo pela árvore. E, Ado, tu... Tu tem cenoura sobrando aí pra eu plantar elas aqui de volta? Tenho. Não dá aí, bobo. Eu esqueci de plantar ela. Olha o bicho aqui na árvore, cara. Olha aqui, ó. Oxi, oxi. Ah, ele não sabe descer. Deixa ele preso aí. Ô, ele vai seguir o Carlos. Pelo amor de Deus. Sai do meu pé. Esse cara é game aí, Tachinho. Esquenta esse teu ferro, Tachinho. Pode ser favelado. Eu vou esquentar. Eu tava pegando uma dúvida. Não, não tá no teu baú não, Arthur. A cenoura. Ah, pô. Ou você comeu e Tachinho. Eu dei lá atrás de casa aí. Outro baú? Ah, achei, achei, achei. Vai dar uma p*** de p*** desgraçado. Plantar essa cenoura de volta lá. Pra nós ter um... Tu deu comida pra mãe do João, já? Faltou dar comida pra mãe do João. Caso eu tô com medo, ele sai da minha vista. Sem diga que ele tá mais não. É ele pegada e costa. Ah, rapaz, biquí, velho. Ah, não. Sabe aí, Carlos? Cadê ele? Cadê ele, Arthur? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, eu vou tirar um print, tá? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Peraí, eu vou atrair ele aqui pra fora da vila. Vou tirar um print, velho, vixi. Cara de psicopata, velho. Eu vou atrair ele aqui pra fora da vila. Vem, 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 vem. Não, louco, minha casa! Aí, aí, aí. Aqui eu achei que tava no final. Aqui, 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 ó. Vem, 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 creeper, vem. Só trai ele pra longe. Pô, já tá fora da vila, já. Melhor que a casa do Arthur, né? Essa árvore. Cadê esse bicho desgraçado? Arthur, na outra vez que tu for jogar, Arthur, baixa um skin de gato, que é melhor, viu? Baixa um skin de gato pra tu jogar. Se não, não deixa eu te limpar mais, não. Eu vou pegar esse barco, eu vou fazer o teste lá na coisa. Eu vou tecer com tudo, eu tô sem meus itens. Vai, vai. Eu vou guardar logo. Mas, não dá um descanso, senão a gente deve ir pra cá, né? Que eu quero só... Não, eu só vou fazer o teste lá pra fazer esse... Corrimeiro. Eu quero ter um descanso no mundo dos games, né? Vai ser tranquilo pra nós. Não tem que fazer, tipo, um estabelecimento naquela caverna, sabe? Com as escadas fixas, pra poder andar de boa, seguro. Pra ter acesso à parte de baixo, à parte de cima. Mas tem que ter muita pedra e muita tocha pra isso. Eita lá pra caverna. Só aqui, quase um pack. A gente fez quase. A gente tem que arrumar uma arma de dois packs. É, pro começo, nós temos que pegar muito ferro, até. Bem da hora. Vocês já fizeram uma armadura completa? Eu acho que o Arthur tem, que ele tem uma calça no baú. O Arthur tem a armadura dele completa já. Ali já tá feito. Eu já faço falta pra vocês. Não, eu tenho já a quantidade pra fazer. Só que eu não vou focar nisso agora, não. Mas, qualquer hora eu faço. Agora o Duterte. Vai lá no mundo dos... É pra eu ter deixado na árvore, velho. É pra eu ter deixado na árvore. Tem que ser na água mesmo. Ah, mas a cor do... Não, do PC tem muito esses bugs, velho. Eles botam esses bugs pros caras e não botam pra nós. Aí é foda. Acabou. Um dos games. O que que era? Era pra enfrentar o mar, velho. Era pra enfrentar o mar, velho. E aí, louco. Não sei. O que vocês estavam fazendo? Do barco. Ah, velho. Eu gosto. O dia inteiro, né, Arthur? O dia inteiro. Isso não faz nem sentido. Pô, eu quero ver a gente ir caçar Blaze. Vai demorar, né, pô? Não, mas é mentira. Arthur, se... Não, mas eu tô falando sério, Arthur. Se o Todd... Se não ficar cooperando e acanaiar, eu expulso ele. Ele vai só atrasar a gente. Tipo, ele vai ter... Ele vai ter que passar o diamante pra nós ferrar a picaria. Se ele ficar acanaiando, velho, eu vou lá na terra e desexpulso ele, doido. Sem zoeira. Não deixa de ser amado num gordão fodido. Pois é. Aí eles vão... Vamos procurar lava, Carlos. Lava, lava. Tem na caverna games, né? Faz um baldo aí pra tu. Dorra, tô com balde. Pô, é. O que eu vi é na caverna que tem, ó. Mas ele não... Já tá com dois. Só tem dois aldeões vivos, nós, hein, velho. Bosta. Caramba. Todos miseráveis. Uns morreram, outros virados um. E o golem. O golem desapareceu, velho. Acho que ele morreu também, o golem. Eu não vi ele se rachando. Ele deve ter andado, fugido. É porque os aldeões morreram, né, pô. A maioria. Eu não vi mais ele depois da terceira noite. Eu não vi ele mais, não. Ah, meus mestres morreram. Agora eu vou dar o cu. Caralho, tem 10 anos que tá esperando esse ferrar aqui. Não, não tem mais madeira pra colocar? Aí é Folf. É que Folf é como fosse foda na língua do YouTube pro PR, né? Que é tudo da canalha e fica foda. Sobe o subústio. Cê vão dar bastante couro, né? Ainda pra fazer... Livro, é. Por isso nós tá criando a mãe do João. Eu tenho uma cana de açúcar ali, eu venho grana. Eu tenho quatro couro aqui. Banana. Bota no baú do Arthur, que nós vamos ver depois. Obesidiamente. Portal no chão? Pra quê? Não, não. Tipo, economizar, tipo, apetite de diamante, tá ligado? Sim. Meu Deus! Carlos, o Creeper que tá me seguindo na floresta, ele veio até aqui. Não, mate na floresta não, dentro da vida, não. Mano, que eu tô na caverna e bicho me seguiu até aqui. Caralho, bicho é tentado. Mano, assim, bicho me deixe em casa não. O que que eu fiz? São todo mundo dos games esses caras, né? Mano, que aberração, véi. Bizarro. Eu gosto de do JJ, a cada palavra que ele fala, bizarro. Tá sem escudo? Não errei nada. Aí é falfe. Ó, ó. Tô voltando, não consigo sair. Tô encurralado, véi. Teste mais em paz. Tô de baixo. Teste bacana aí? Você batalha, hein? Bacana? Cabo. A deita lá na cama de vocês. Beleza. Tô chegando já. Boa, Arthur. Eu fui colocar mais coro lá na... Boa. 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 Que tipo, a outra coisa falta pra nós fazer, tipo, é ir pra caverna, aí ia demorar mais, então Vamos organizar nossas coisas aqui Bota aí, bota Pronto, aí depois nós Aí mais tarde nós jogamos, se vocês querem, tipo, umas 5, 6 horas Ou 7 Beleza, vou salvar aqui